Bom, então, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início ao nosso evento, agora na parte da tarde. Primeira parte da nossa mesa redonda 3, vamos discutir ética da inteligência artificial, os professores convidados, a quem eu agradeço no nome da coordenação do evento, a participação, o Murilo Vilaça, da Fio Cruz, que está apresentando conosco, o Marcelo de Araújo, que está online para fazer sua apresentação via internet, da UFRJ, e o nosso colega, que é o ensino, André Oliveira. O Marcelo de Cambuja, que está coordenando aqui o evento dos nossos palestrantes, 35 minutos para que cada um faça suas considerações e depois partimos para o debate, tá bem? Bom trabalho, obrigado a todos que estão presentes. Queria agradecer ao Denis e a toda a organização pelo convite. Prazer estar aqui presencialmente com vocês para discutir um tema que não é um tema antigo em si mesmo e também não é um tema antigo, portanto, quase que portanto, de pesquisa para mim. Então, tenho um interesse na inteligência artificial como uma espécie de ferramenta do que a gente pode chamar de human enhancement, ou melhoramento humano. Eu coloquei aqui um título da apresentação, que é IA, Ética e os Desafios da Reflexão Teórico-Prática, ou Pragmática, melhor dizendo. E eu gostaria também de agradecer, de registrar os financiamentos da FAPESG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, do CNPq, nos programas pró-humanidades e acredito que também no edital universal, que a gente teve uma avaliação bem positiva e estou esperando o resultado de uma questão. Essas pesquisas giram em torno desses temas, ou dos temas do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o GIFT, que é o Grupo de Investigações Filosóficas sobre Transumanismo e Biomelhoramento Humano. A gente tem reunido vários pesquisadores, como o Marcelo, a gente tem realizado alguns eventos. Acho que o primeiro evento foi com a participação do Marcelo e do Denis, o Seminário Internacional sobre Melhoramento Humano. E a gente tem também conduzido algumas entrevistas com pesquisadores internacionais que são bastante relevantes para essas temáticas. A gente já teve tanto um evento quanto uma entrevista com o Alan Buchanan, com atualmente, recentemente a gente teve um evento com o John Donahue, com o James Rios, com o Andrew Sandberg, com o Luciano Floridi. E a gente vai fazer uma entrevista com um pesquisador neozelandês chamado Nikola Zeiga. Então, a gente tem tentado trazer, através de entrevistas, para o contexto brasileiro, o que alguns dos principais pesquisadores desses temas têm pensado ao longo da sua carreira. Aqui está o resumo da minha exposição. Eu vou pular alguns slides, provavelmente, aqueles que eu acho que talvez já tenham sido contemplados, o conteúdo já tenha sido contemplado em outras apresentações. Mas isso aqui é um resumo. Eu vou primeiro apresentar uma lista não exaustiva de problemas relacionados à IA ou à ética da IA. Vou fazer uma abordagem introdutória de alguns desses problemas. Depois, e essa é a parte que talvez eu passe mais rápido, a apresentação de definições do campo da ética em IA ou da IA. Em seguida, a apresentação de uma proposta pragmática de ética da IA. E, por fim, alguns apontamentos que, no meu entendimento, seriam importantes para que haja um avanço do debate. Acho que o primeiro desafio é como é que a gente preenche a lacuna que, tradicionalmente, é identificada entre o avanço, a velocidade do avanço tecnológico e o ritmo, que eu botei aqui entre aspas, ritmo, botei em lentidão, da reflexão teórico-crítica. Então, tradicionalmente, de novo, o avanço tecnológico é mais rápido do que a reflexão. A tentativa de superar ou de diminuir essa lacuna é, vamos dizer assim, uma necessidade, mas também é um desafio, porque há a necessidade de a gente manter a relevância, a consistência da reflexão teórica, que nem sempre é tão rápida, para ser consistente, tão rápida quanto o avanço tecnológico. Há um problema também do modismo tecnológico, a palavra hype, muita gente utiliza essa palavra. Então, há muitos modismos e é interessante como é que esses modismos chamam a atenção ou concentram a atenção dos pesquisadores. Há deslocamentos muito rápidos na literatura, eu vou abordar isso à frente. E o mais importante, o importante não é a hype tecnológica, mas é como que os pesquisadores em ética, por exemplo, tecnológica, transitam entre hypes, considerando que as tecnologias são muito diferentes e que, muitas das vezes, esses pesquisadores não são ou não têm o conhecimento técnico o suficiente para fazer deslocamentos tão rápidos. Mas isso comumente acontece. Há também um problema da proliferação da ética ou da ética aplicada, que surge uma nova tecnologia, quase que imediatamente surge uma ética daquela nova tecnologia. E há uma discussão antiga sobre a possibilidade da fundamentação da ética aplicada. É uma discussão antiga, mas eu acho que ainda não superada. Antiga não, se pensar no início do século que a gente está. E muitas vezes essas éticas de tal coisa não têm fundamentos claros, então a gente não sabe exatamente o que a pessoa que está falando que aquilo é ético ou antiético tem em mente. Então, acho que isso cria um problema de compreensão mesmo. O problema do debate ruidoso, surgem muitas pessoas falando sobre o tema e falando coisas que, enfim, é como se ficasse no ambiente aqui, a gente está no ambiente silencioso, é como se todo mundo começasse a falar ao mesmo tempo e a gente não conseguisse se entender. Existe um sentimento, parece, de urgência que faz com que todo mundo fale ao mesmo tempo e que ninguém se ouça, ou que ninguém se leia, ou que não haja tempo para, vamos dizer assim, metabolizar aquelas informações. Então, eu tenho que escrever um paper, eu tenho que entrar nesse debate. Eu acho que esse é um aspecto relevante. Aqui eu vou fazer só um parênteses. Recentemente, a gente realizou um painel sobre interface cérebro-máquina com três pesquisadores, o André Alavatsa, o James Rios e o Vélico Tubliewicz. O professor Vélico Tubliewicz é um importante pesquisador na área de neuroética e ele destacou isso. Existe uma certa pressão por publicação, no sentido geral. Quem não publica, perece. Não sei se todo mundo já ouviu essa expressão, mas publicar ou perecer. E essa lógica é uma lógica muito comercial. Eu não vou... Eu tenho uma tese sobre esse assunto, uma tese, literalmente, um doutorado sobre esse assunto. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas existe uma lógica comercial. E na lógica comercial, tem uma relação de oferta e demanda. Existe muita demanda por certos temas. E se você está ofertando um produto, e muitas vezes o artigo é meramente um produto, você pode ter um aumento das chances de aprovação, por exemplo, o que gera para você um benefício. Porque se eu publico, eu sou bom, tenho mais chances de ganhar um edital, esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um parênteses importante, mas eu vou fechar aqui. E depois, se vocês quiserem aprofundar isso, a gente vai. Aí tem um problema da polarização, que me parece ser uma tendência... Não sei, mas todo início de debate fica um lado contra, um lado a favor. Claro que existem meios do caminho, mas fica, primeiramente, essa ideia de que ou eu sou a favor ou eu sou contra. Um debate sobre melhoramento humano, que é um debate que eu conheço mais, isso era muito marcante. Ou você era transumanista, ou você era bioconservador. Então, era difícil você entrar num debate em que você tem que ser uma coisa ou outra. E também a presença de algo que é um pesquisador daqui da casa, se não me pararem a memória, que é o José Roque... Eu não sei se é Junges ou Junges, enfim. Mas ele publicou um artigo, que eu vou até mencionar mais à frente, sobre a falácia dilemática. Você pega uma coisa complexa, divide em duas possibilidades diametralmente opostas e cada um tem que entrar num desses lados da briga. O que eu acho que também é um problema são algumas analogias. Se não forem falsas, elas são, no mínimo, questionáveis. Então, por exemplo, inteligência artificial. E aqui eu vou fazer, eu vou cometer a falácia, né, do... A falácia inversa, né, de não atacar a pessoa, mas usar a pessoa em meu favor. Nessa entrevista que a gente fez com... Numa entrevista que a gente fez com o professor Floride, e a gente perguntou sobre isso, né, essa entrevista foi feita por mim, pelo Murilo Karazinski, pelo Kleber Candioto, que são professores da PUC do Paraná. E ele falou que não há nada de inteligente na inteligência artificial. Ele tem um artigo em que ele fala isso. A inteligência artificial é um agente sem inteligência, né? Ele até usa uma expressão em latim. Então, não sei se a inteligência é a melhor forma. Só que para você falar o que seriam essas ferramentas, você gastaria muito tempo. São sistemas de grande processamento, de muitos dados, não sei o que, não sei o que lá. Então, você cria um termo que é mais fácil, não sei se o termo vender é bom, mas é mais fácil para cola, cola, sim, cola mais rápido. Inteligência artificial cola mais rápido que esses termos, não sei o que, não sei o que lá. Autônomo também, me parece interessante, veículos autônomos. Eu acho que veículos não tripulados sejam muito mais interessantes do que veículos autônomos. Se a gente considerar qualquer concepção de autonomia, me parece que esses veículos não preenchem os requisitos da autonomia. E também a noção de agência. Essa é um pouco mais complicada, porque, de fato, por exemplo, o chat GPT, ele interfere no mundo, tem um certo agenciamento envolvido. Mas a gente tem que compreender que agenciamento é esse, porque não é o típico humano, não tem desejo, não tem responsabilidade, não tem intencionalidade. Então, tem uma opção de coisa que não está presente no chat GPT, por exemplo, e que a gente imagina que está presente no agente. E para vocês terem uma ideia, existem pessoas já tendo que argumentar contra a ideia de que a inteligência artificial seria senciente. Eu nem coloquei isso aqui, porque eu acho que isso é uma extrapolação muito grande. Aí tem também a questão da consciência, enfim. Então, essas, vamos dizer assim, esses traços ou capacidades ou funcionamentos humanos que são, que não sei se encontram correlato com a inteligência artificial, mas isso é um debate muito grande, inclusive, então, enfim, não estou querendo dizer que com essa ideia aqui eu esteja certo, mas me parece que isso é um ponto a ser considerado. Uma outra coisa que é muito comum também são as profecias, né, catastróficas ou paradisíacas. Então, a inteligência artificial vai dominar o mundo ou ela vai salvar o mundo. Eu vou passar por isso aqui, porque isso aqui é muito fácil de identificar e depois eu vou mostrar também isso. Problemas mais sérios são problemas epistêmicos, e é uma dificuldade nisso, eu acho, especialmente para pessoas como eu que não têm nenhum conhecimento técnico. Eu estou diante de muitas tecnologias aqui, eu estou com um celular, com uma televisão, com isso aqui, e o meu cérebro está, de alguma forma, tentando que lidar, tendo que lidar com toda essa tecnologia. Isso aqui é muito básico, simples pra caramba, mas é isso. Eu não tenho nem familiaridade, nem capacidade para compreender essa conexão entre essas coisas. Então, há uma dificuldade para pessoas como eu, e eu acho que são, que constituem uma parte que não sei se é a maior, mas considerável de quem fala sobre ética, como diferenciar fatos tecno-científicos, que eu chamo aqui de realidade, ficções científicas que são puras especulações, que não têm uma mínima base na realidade, e também o que é propaganda, porque tem muita coisa sendo dita para vender. Uma coisa que é muito conhecida, um grupo de empresários assinou um abaixo-assinado para paralisar o desenvolvimento do chat GPT. No início, muitas pessoas acharam, olha que interessante, eles estão tomando consciência de tal coisa, mas muita gente interpreta, assim como o professor Florid, que essa foi uma estratégia de marketing, especificamente de um indivíduo cujo nome, eu acho que não vale a pena ficar repetindo, porque ele vive um pouco disso, de ser falado, mas ele assinou, o que surpreendeu a muitos, como na interpretação minha, do Florid, de outras pessoas, como uma estratégia. Quando eu interrompo esse desenvolvimento por outra empresa, eu tenho a chance de desenvolver eu mesmo. Então, esse é um desafio muito grande, separar essas coisas. Esse é um debate que eu botei aqui, intermulti, transdisciplinar. Então, é muito difícil, como eu disse, para uma pessoa como eu falar sobre inteligência artificial sem conhecimento. Então, eu tenho tentado me associar a pessoas de algumas outras áreas, como da ciência da computação, obviamente, da linguística, para tentar dar conta de alguns tipos, de um tipo específico, que são os modelos de linguagem amplos. Então, é importante esse caráter disciplinar. Há um problema que me parece um problema típico da filosofia, que é como fazer pesquisa empírica. Eu vou falar sobre isso, e eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com os dados, até porque os dados restringem a nossa liberdade de especular o que o filósofo gosta de especular. Então, eu acho que isso aqui é um desafio que eu não sei se a gente vai conseguir superar ou dar conta num tempo curto, até porque, não sei se eu estou errado, mas parece que a própria política filosófica brasileira não estimula isso. Existe uma predominância comprovada de investimentos em pesquisas de história da filosofia. Então, projetos que trabalham com filosofia aplicada, não sei se são tão bem vistos pelo que a gente chama de comunidade filosófica. O que desanima, obviamente. Se você está em busca daquilo que vai ser aprovado, vamos ser honestos, ninguém submete um projeto a um edital somente para exercitar. A pessoa quer ganhar, então, a gente faz esse tipo de estratégia. Claro que há exceções, enfim, eu acho que eu sou uma exceção, talvez, mas pesquisa empírica é uma coisa que a gente ainda precisa aprender a fazer no campo da filosofia. Aí, aqui, tem questões mais específicas sobre a inteligência artificial, né? Que é como... E eu vou... Esse ponto aqui vai ser o ponto mais focal da minha apresentação. Como você vai superar a lacuna entre teoria e prática? Não adianta fazer especulações éticas extremamente bem estruturadas se aquilo não vai ter aplicação prática, se ninguém vai absorver aquilo e aquilo não vai surtir efeito na realidade, né? Então, o problema da implementação, há muitas questões de trade-offs. Então, falar em justiça, por exemplo, através do algoritmo. Mas que concepção de justiça? Através de que modelo matemático? Eu não sou conhecedor, mas existe uma pessoa em quem eu tenho que confiar. Então, a deferência epistêmica, né? Eu confio nele. Ele é um pesquisador, um professor da PUC do Rio de Janeiro, que fala que existem, pelo menos... Eu vou errar o número, tá? Mas alguma coisa em torno de 21 a 23 equações para tornar, vamos dizer assim, um algoritmo adequado a algum tipo de concepção de justiça. Só que isso tem uma interferência muito grande na performance. E também na métrica que você vai utilizar para dizer se aquele algoritmo está efetivamente gerando justiça ou, enfim, algo desse tipo. Então, há trade-offs bastante importantes. Aqui são questões muito mais especulativas e filosóficas, que é como você lidar com o futuro. Estou passando aqui um pouco mais rápido agora. E também como você lidar com o futuro considerando que os valores vão mudar. Então, hoje em dia, por exemplo, um problema é a privacidade. O modo como a gente lida com a privacidade hoje não é o modo como nós lidávamos com a privacidade há 10 anos. Então, o surgimento de tecnologias fez com que a gente abrisse mão de boa parte da nossa privacidade. Existem pessoas, e aqui não há nenhum juízo de valor, que colocam on time, assim, onde elas estão, com localização. Então, nós tiramos uma foto e colocamos a localização. Ou que, enfim, filmam o seu dia a dia e tudo mais. Então, a privacidade é um valor que vem se alterando significativamente em pouquíssimo tempo em razão de tecnologias. Quem estuda isso aprofundadamente, criou esse conceito de futurismo axiológico, é o professor John Donahar, que a gente teve um evento com ele recentemente, na semana retrasada, passada, uma coisa assim, que foi muito interessante. e eu sugeriria fortemente acessar os textos dele. Então, aqui, falando sobre a hype, um entusiasmo exacerbado, que eu chamo aqui de paraíso tecnológico, ou um receio hiperbólico, que é o que eu chamo aqui de ética do risco. Sobre a ética do risco, eu vou falar mais à frente. Uma corrida mercadológica, a vencedora dessa corrida, o lucro, por dominar aquela tecnologia. Há também um investimento massivo, então, investimento, inclusive, público. Se você pegar os editais da Faperge, por exemplo, o número de editais sobre inteligência artificial é uma coisa inacreditável. Talvez fosse a mesma coisa há alguns anos, só que com foco em nanotecnologia, por exemplo. Então, essas migrações do edital, elas vão dando um pouco o tom do que está sendo demandado de nós. E também uma corrida regulatória. E aqui existe, talvez, uma falácia. Se a gente não regular logo, em pouco tempo, a gente não vai ter mais o que fazer. Então, essa coisa de ou regula ou já era. Aqui é só um... A gente não tem muita... Eu acho, né? Eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que a gente não tem muito costume de procurar, de fazer revisões utilizando descritores em bases de dados. Então, por isso, eu vou dizer. Isso aqui é uma base de dados da medicina, do PubMed. Não é a melhor base para a filosofia, mas foi a mais fácil de eu usar no momento. Só para vocês verem uma... Ao longo do tempo, obviamente, que em 1951 não é relevante, mas eu só botei isso aqui para ilustrar. Então, há uma mudança, há um aumento muitíssimo forte nos últimos anos sobre o aumento do número de publicações sobre esse tema, da inteligência artificial. Essa aqui é uma busca muito rudimentar, só para ilustrar. Eu acho que existe um problema que, por esse eu vou passar um pouco mais rápido, que é o que eu chamo de discurso sensacionalista. Então, existem questões aqui teóricas bem importantes sobre a transformação da esfera pública e como que esses fenômenos da digitalização, da mercantilização e da globalização têm criado prejuízos para, talvez, valores ou critérios, como a transparência, a validade e a orientação à informação da identidade. Então, eu já disse isso, de certa forma, a pessoa publica a sua vida na internet para, de algum modo, criar uma noção de pertencimento. Então, essa demanda por pertencimento muitas vezes coloca as razões epistêmicas em segundo plano. Então, as razões de coordenação da ação colocam as razões epistêmicas em segundo plano. E pouca coisa é tão eficiente quanto o discurso fim do mundo ou salvação do mundo. Então, esse discurso sensacionalista é um grande problema. Vou passar por isso aqui, mas tem uma lista de características desse processo. Aqui tem uma abordagem do Habermas, e desse ponto aqui eu vou destacar somente o segundo, que é esse foco na acessibilidade psicológica. Então, é muito interessante como que o discurso de fim do mundo ele aciona a psicologia humana, ele chama a atenção e ele faz o que todo mundo, qualquer influencer iniciante sabe. Ele lacra, ele engaja. E o pior é que eu acho que alguns acadêmicos têm feito isso. Só que eu peguei do Google Imagens, eu não sou muito bom em preparação de slides, mas eu tentei colocar algumas coisas aqui para ficar um pouco mais dinâmico, não ficar só texto. Então, vocês visualizam, acho que dá para visualizar, essa é a parte de cima do Google Imagens. Então, vocês percebem que tem uma coisa assim muito robótica envolvida, e tem essa imagem que estava inclusive lá no primeiro slide do robô tocando o humano, como se fosse aquela imagem lá de Deus e o humano. Então, eu acho isso muito problemático, mas as pessoas podem produzir as imagens quem quiserem. Isso me lembra de um filme, Exterminador do Futuro, que o robô matava as pessoas. Então, eu acho que isso é muito problemático, esse viés imagético sobre inteligência artificial. Mas é também uma coisa que eu acho que é mais problemática, que é o sensacionalismo acadêmico. E aqui eu vou passar rapidamente, mas essa ideia de apocalipse, AI ou IA, me parece muito problemática. Isso aqui é só uma amostra, tá? Tudo isso é uma parte muito pequena de quem trabalha com apocalipse. E aí tem aquela velha coisa da expectativa-realidade, né? Enfim, estou tentando tornar a apresentação um pouco mais dinâmica. Então, isso aqui é... Olha só, é muito mais fácil entender inteligência artificial do meu lado direito do que do lado esquerdo. Me parece que não existe muita dúvida sobre isso. Aí algumas previsões e não questões. Isso aqui também vou passar um pouco mais rápido, mas as inovações causam essa reação típica de se preocupar com as coisas, né? Quais são os efeitos? Mas existem previsões como... Estranhíssimas, como que a velocidade do trem estaria em desacordo com a velocidade das almas. Isso é uma coisa antiga. Enfim, outras coisas assim, mas essa ideia de que previsões muito catastróficas ou muito... Terrificantes vão acontecer. Que coisas muito terrificantes vão acontecer. Mas existem também preocupações relevantes, que podem ser mais ou menos graves, né? Então, a tecnologia vai destruir uma outra... Porque sempre que você cria uma tecnologia, você cria um certo mercado. E esse mercado pode destruir outros e, com isso, destruir empregos. Mas também ele pode criar empregos. Então, é relevante, mas as coisas, em certos cenários, podem se... Harmonizar não é uma boa palavra, mas elas podem compensar. Enfim, aí tem que analisar caso a caso, né? E existem questões que são mais relevantes mesmo, né? De problemas que vão acontecer, que acontecem todo dia e que a gente tem que lidar com eles, como, por exemplo, que andar de carro pode encurtar o tempo que eu faço de Porto Alegre até São Leopoldo, mas pode também matar uma, duas, dez pessoas caso aquele, né? Aquele veículo seja mal utilizado. Então, a tarefa é analisar e também distinguir o que são questões e o que são não questões. Aqui é a referência, né? Ao José Roque Junges. A ética do risco. Eu fiz uma busca rápida utilizando, nessas bases de dados, utilizando essas estratégias de busca. Uma coisa muito também simples, só para ilustrar aqui. E eu encontrei diferenças de resultados muito significativos. Então, por exemplo, resultados que dizem respeito ao risco e resultados que dizem respeito ao benefício. Vocês podem visualizar a diferença no número de ocorrências. Quando eu fiz uma nova restrição, que é envolver um e não o outro, a gente teve um resultado, eu tive um resultado que é mais ou menos proporcional. Então, a diferença é bem significativa. e quando eu coloquei, fiz uma busca para identificar artigos que falavam sobre riscos e benefícios, que eu chamo de ponderação, o número de resultados foi muito baixo, 329. Então, isso aqui acho que dá uma ilustração do que eu estou falando. A investigação empírica, eu já falei sobre isso, esse texto, esse artigo é bem interessante, que ele diz da nossa, não da nossa, mas da incapacidade ou da capacidade não desenvolvida de criar métodos de pesquisa empírica. Acho que isso é uma agenda, eu diria, para a gente. O que eu falei dos trade-offs, então, por exemplo, fala-se muito em viés. Viés é um problema. Mas acho que viés é um problema, talvez, para o sociólogo, para o filósofo, porque eu acho que não há como você fazer uma tecnologia sem um viés, se a gente considerar que ela tem um propósito. E aquele propósito não vai contemplar todos. E também, uma coisa que é feita para certas funções não vai fazer outras funções. Então, ela já tem ali um limite. Então, um estatístico, um cientista, um desenvolvedor e um sociólogo podem ter compreensões muito distintas do que é um viés. E essa fala, ela está baseada numa conversa que eu tive com esse professor da PUP do Rio de Janeiro, Márcio Galvão, num grupo do qual a gente faz parte. E aí, a gente tem escolha de Sofia. Que justiça a gente vai utilizar? Se vai colocar em risco a performance em nome de alguma concepção de justiça? Que métricas vão ser utilizadas para avaliar se aquele algoritmo é justo? Porque você pode ter métricas que dizem que a performance caiu tanto que aquela tecnologia deixou de ser útil. Então, a métrica é bem importante para avaliar essa composição entre justiça. Isso aqui é só um exemplo, tá? Entre justiça e performance. E a importância de que, pelo menos, as coisas sejam explicáveis e transparentes. Então, você pode utilizar uma inteligência artificial que você sabe que não vai contemplar certos, sei lá, grupos. E aqui eu vou utilizar uma coisa que talvez seja o exemplo contrário ao que geralmente é falado. Eu posso criar, eu não, né? Mas pode-se criar uma ferramenta de inteligência artificial que favoreça em termos de emprego pessoas negras, homossexuais, com filhos e daí por diante. E que essa inteligência artificial selecione essas pessoas e deixe pessoas brancas, heterossexuais de fora. Percebe? Eu só preciso saber que isso está sendo feito. Porque se eu sou branco, eu não vou utilizar essa inteligência artificial. Porque, provavelmente, ela não vai entregar aquilo que eu quero, que é o emprego. Então, o viés, ele pode ser definido, eu imagino, pelo menos, pelas conversas que eu tenho tido, em favor de grupos sociais. Eu vou passar essa parte que é a parte de definição da ética da inteligência artificial. Essa aqui, por exemplo, esse aqui é um artigo que eu acho que não... Eu botei aqui não para expor os autores, mas para mostrar como que algumas definições elas são absolutamente vagas, né? Princípios de desenvolvimento da IA para interação entre outras IAs de modo ético. O que é isso? O que é de modo ético, né? Aí, eu vou passar aqui, por favor, vejam somente as fotos que são de livros bem importantes, que vocês podem consultar. Então, esse aqui é um livro bem importante. Esse é um outro livro bem importante. Esse é um artigo daquele autor que eu falei, John Donahue, em que ele faz uma parte do artigo, ele faz uma espécie de síntese das perspectivas sobre inteligência artificial. Aqui a gente tem um... Eu acho que vai ficar ruim, tá? Para vocês visualizarem, mas eu acabei não resistindo e coloquei. Mas isso aqui é um artigo que faz uma... Não dá para ver, né? É, não dá para ver. Mas ele faz uma lista de questões-chave. Ele apresenta esse quadro aqui para que a gente possa, no artigo, ver como é que essas questões-chave, elas estão em maior ou menor nível de interesse. Então, existe um quadro ali que não dá para ver uma parte, mas ele vai do mais... Aqui não dá para ver sequer para ver o verde, mas tem uns quadrinhos aqui que são verdes, tá? Então, ele vai do maior, do mais comum, que são 18 ocorrências para nenhuma ocorrência. Então, isso aqui é um artigo que eu acho que vale a pena depois dar uma olhada. Essa é uma questão que eu acho bem importante, mas pela qual eu vou passar, que é essa questão do problema da proliferação da ética. E aqui eu chego ao cerne, talvez, da minha conferência, que é um texto em que o professor Luciano Florides está envolvido, mas o primeiro autor é Jessica... Morley que primeiro destaca algumas coisas muito óbvias, mas que precisam ser destacadas, que é o aumento do interesse pela inteligência artificial e com isso a proliferação de códigos de ética e tudo mais, mas há um problema que é a abstração dos princípios e a implementação, a faticidade da implementação desses princípios que muitas vezes são muito abstratos. Então, eles fazem uma pergunta se é possível preencher essa lacuna entre o que fazer e o como fazer, eles analisam dizendo e concluem que os métodos atuais não são eficazes e eles vão propor um modelo pragmático de ética que teria possibilidade de superar essa lacuna. Eles chamam de operacionalização da ética e aqui tem algumas características dessa proposta. Justificar todas as decisões de design com um conjunto de princípios comuns acordados através de um processo inclusivo e discursivo que envolva todos os indivíduos, grupos e representantes do contexto suscetíveis de serem direta ou indiretamente afetados pelos produtos de IA de uma empresa ou grupo de investigação específico. Então, eles se baseiam aqui na perspectiva Habermasiana de ética do discurso. Seguir um procedimento definido e reprodutível para definir e traduzir cada um dos princípios acordados, traduzir em termos, em padrões técnicos e assegurar a supervisão adequada nas fases de validação, verificação e avaliação. Se a ética da IA for operacionalizada dessa forma útil, tem algumas coisas que precisam estar presentes. Então, ela deve acontecer no nível da abstração, no nível de abstração apropriado, ou seja, não pode nem ser muito abstrato nem ser nenhuma abstração porque se for completamente imanente, pode servir somente para um caso. Então, algum nível de abstração é importante e também não deve consistir apenas em um exercício pontual, concluído apenas no início do processo de design. Então, a ideia é de acompanhamento. Você precisa acompanhar aquilo ao longo do tempo. Então, eles vão dizer também que não seria útil ou não seria estratégico você fazer essa avaliação somente depois que o produto já estiver desenhado porque depois disso acontecer você tem poucas possibilidades de intervenção a não ser muitas vezes proibir a ferramenta ou enfim alguma coisa desse tipo. É mais difícil você intervir somente depois que o produto estiver pronto. Então, é importante você também estar no início. E eles propõem a criação de um conselho de ética multidisciplinar independente uma espécie de eu não sei se é uma boa expressão porque ela está muito em desuso a ONU então a ONU não é exatamente um exemplo de funcionamento a não ser em casos específicos. Então, um conselho de ética e também um código de ética que tem algumas características que o meu tempo está muito próximo do fim e eu não quero passar mas essa ideia de desenvolver um código ético baseado em princípios que eu já falei com discussão estabelecimento de um processo que precisa ser seguido nas etapas de validação verificação e avaliação com design pró-ético que eles chamam de pró-ético que eles chamam os autores e as autoras e também a realização de auditorias regulares que foi aquilo que eu falei de acompanhar também depois que o produto estiver desenvolvido. Então, você interfere no início interfere também é como se você estivesse numa espécie de fase 4 das pesquisas clínicas quando o produto já está distribuído na sociedade você continua ainda pegando dados do resultado daquela tecnologia e também alguns compromissos que devem ser requeridos dos próprios que eles chamam de colaboradores internos que são os profissionais que trabalham diretamente com isso definir os princípios estabelecer identificar as ferramentas apropriadas e colocá-las em uso obviamente porque você identificou e colocou em uso você está desperdiçando alguma coisa importante e também documentar o processo isso é muito importante em pesquisas clínicas você tem que documentar cada coisa um efeito adverso uma morte não sei o que e parece que o desenvolvimento de tecnologias não biomédicas não tem nenhum protocolo de pesquisa só inova esse aqui é um estudo que eles fizeram eles o Floride mais um autor que eu sugiro assim fortemente que é um estudo de caso sobre a empresa AstraZeneca então esse aqui é um estudo bem interessante mas que eu não vou abordar e aqui eu faço uma síntese de coisas que me parecem importantes então identificar e separar questões e não questões lidar de modo maduro com as transições ou inovações tecnológicas avaliar a pertinência ou necessidade de criar uma nova ética aplicada superar o mais rapidamente possível no estágio inicial do debate de generalizar as abordagens fala-se em ética da IA mas de qual? o chat GPT e o Google Tradutor são coisas muito diferentes que tem problemas particulares específicos resistir ao ímpeto profético de teor sensacionalista avaliar a pertinência das analogias promover intensamente abordagens interdisciplinares investir no desenvolvimento de métodos de pesquisa empírica em filosofia incluindo estudos de caso como esse que eu mencionei reduzir o nível de abstração das propostas reunir esforços para o desenvolvimento da melhor governança que não envolve somente códigos de ética mas envolve toda uma estrutura de governança aqui tem uma pequena propaganda que é a entrevista que a gente fez com o professor Florid que vai ser publicada no dossiê que está sendo organizado pelo professor Denis Esses são os meus colegas com os quais nós fizemos a entrevista o professor Candiotto que está aqui abaixo à direita e o professor Murilo Karazinski lá em cima Esse é o meu contato desculpa por 1 minuto e 48 de intrapassagem Obrigado Passa a palavra para o Marcelo que está online e depois nosso colega André Por favor Marcelo contigo uma palavra Obrigado vocês estão conseguindo me ver sem problemas para mim vocês sumiram mas eu continuo vendo aqui o Murilo mas está tudo em ordem com a transmissão Eu só vou descompartilhar a tela para ficar escutando a gente que eu vejo Agradeço ao Denis pelo convite só sinto não estar com vocês aí no sul Eu não poderia mesmo estar do Rio nesse período agora Tal como o Murilo eu gostaria de começar também agradecendo a Faperge pela bolsa que eu tenho tido e que tem me possibilitado essa pesquisa e ao CNPq também pela bolsa de produtividade com a qual eu também tenho desenvolvido essa pesquisa também Eu acho que no trabalho que eu gostaria de apresentar há uma interface bem a meu ver importante com o trabalho do Murilo acho que de uma maneira ou outra a gente está tratando de tópicos muito parecidos mas talvez com uma perspectiva um pouco diferente Eu vou começar o compartilhamento de tela e vocês por favor me confirmem se está tudo correndo bem Compartilhar uma tela Então esse é um trabalho preliminar explorando a psicologia do GPT-4 no que concerne ao raciocínio moral e legal Na verdade GPT-4 aqui é a interface um trabalho com o chat GPT e é um trabalho realizado em parceria com o Guilherme de Almeida com o José Luiz Nunes da FGV o Guilherme de Almeida pela de São Paulo e dois colegas da Alemanha Nili Engelmann e o Alex Wiggemann ambos da Universidade de Bochum na Alemanha O trabalho está sob avaliação mas já foi nós fizemos um pré-print e ele está disponível online também aqui nesse arquivo no archive a apresentação completa assim um resumo ela está disponível também nesse paper com todos os detalhes do experimento tem havido uma demanda bastante grande recentemente e o Murilo tratou disso também pela questão do alinhamento a palavra que se utiliza é essa alignment problem que é garantir que sistema de inteligência artificial de alguma maneira estejam aliados com os nossos valores humanos a valores morais etc é de garantir isso talvez ingênua e talvez focada também seria a suposição de que nós poderíamos exigir dos programadores que sejam implementados no sistema ou sejam incluídos no sistema certos princípios morais isso não vai ocorrer não vai ocorrer simplesmente porque nem sempre é inteiramente claro quais são exatamente os nossos princípios morais mas ainda mais importante é que esses sistemas não funcionam dessa maneira talvez seja desnecessário enfatizar agora que ainda que seja tentadora a utilização do vocabulário da programação na utilização de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial os sistemas como o JetGPT por exemplo mas uma boa parte dos sistemas eles não são realmente programados eles são treinados o Murilo mencionou também o 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 desenvolvedores fazem é treinar o sistema com esse sistema, com esse corpo de texto. Esse é um caso, como as pessoas às vezes falam, que quantidade é qualidade, ou seja, quanto mais textos da língua portuguesa você tiver e quanto mais textos da língua inglesa você tiver e, de preferência, quanto mais traduções de um mesmo texto, tanto numa melhor é a qualidade da tradução, porque fica mais fácil para o sistema encontrar padrões. Mas isso não significa que as regras foram utilizadas no sistema. E eu acho que a mesma dificuldade surge com a tentativa de você ensinar regras para um sistema de arte artificial, quando as regras em questão são regras morais. Então, uma maneira também equivocada e ingênua de se perguntar se o sistema está sendo moral ou não seria perguntar diretamente para o Tieto de Petit qual é a regra moral pertinente nesse ou naquele caso específico. E isso não vai funcionar muito bem. Não vai funcionar muito bem porque o próprio sistema não é inteiramente competente para descrever as regras que ele está seguindo e o que é mais desconcertante, os próprios desenvolvedores, como vários artigos já salientaram isso, como se fosse uma black box, os próprios desenvolvedores também não sabem de antemão qual vai ser o comportamento do sistema nessa ou naquela situação, não por incompetência na programação, mas porque é um volume tão grande de dados para treinamento que, de antemão, a gente não tem como saber como o sistema vai reagir naquela situação familiar. Esse é o grande problema da black box. Mas esse problema não deveria nos estimular inteiramente porque existe um outro tipo de black box também que não nos deixa inteiramente claro quais são as regras que estão seguindo. A black box é o cérebro humano, ou cada pessoa. Se você perguntar para a pessoa qual o princípio da gramática que ela está utilizando na construção de uma determinada frase, por exemplo, frases infinitivo, declinado, as pessoas nem sabem que isso existe, muitas pessoas, eu quero dizer. Mas nem todo mundo tem clareza sobre qual é a regra que está sendo utilizada nesses casos, mas extremamente as pessoas constroem de modo geral, por exemplo, infinitivo, declinado, com competência. Mas perguntar para as pessoas, então, não é uma boa maneira. Então, a nossa proposta, da equipe toda nesse caso, consistiu em fazer exatamente o que o pessoal da psicologia empírica faz nesses casos, que é pegar um grupo grande de pessoas e expõe a essas pessoas um determinado dilema moral. O termo técnico é vinheta, né? É uma situação bem descrita num único parágrafo, em que é apresentada uma situação moralmente relevante, e pergunta para as pessoas o que elas acham que aquilo, como deve ser aquilo, se elas acham que uma determinada posição é correta ou errada. E quanto mais pessoas você entrevistar também, melhor você ter uma ideia do quanto aquele grupo está alinhado ou não com tais e tais princípios morais. Evidentemente, vai haver uma variabilidade, quando o grupo é muito grande, das posições expressas, mas vai haver também alguma convergência e é bastante importante. Para pesquisadores, de modo geral, pesquisadores, têm uma ideia do que as pessoas acham, por exemplo, sobre como devem ser protocolos para alocação de recursos escassos durante uma pandemia, saber qual a opinião das pessoas sobre isso, e com isso a gente tem uma ideia, uma espécie de termômetro moral. Então, essa é uma informação agora crucial para a compreensão da nossa proposta. O que a gente tentou fazer foi reproduzir, essa é a parte importante, o que nós... Estudos de psicologia que já foram feitos, aqui está uma lista de sete desses estudos, foram mais estudos do que esse, em que não são estudos de inteligência artificial, isso é importante ressaltar, com estudos que foram feitos com seres humanos, e o que se propôs foi que as pessoas, um grupo de pessoas, que poderia ser maior ou menor, 100, 400 pessoas, se posicionasse relativamente a certas situações morais. Se vocês já utilizaram o chat de PT, vocês já devem ser muito direto em dar uma resposta às perguntas que se fazem, e a dificuldade, então, inicial, seria como é que a gente compararia as respostas do chat de PT às respostas que as pessoas dão. Então, aqui, a parte crucial do nosso experimento também, consistiu na utilização dessa Like at Scale, todo mundo conhece isso, ainda que não pelo nome Like at Scale, que é pesquisa de satisfação, por exemplo, o quanto você concorda com tal afirmação e o quanto você não concorda com tal afirmação, e as afirmações, no nosso caso, eram informações sobre vinhetas que continham informações morais, e o que a gente fez foi submeter essas perguntas ao chat de PT. Agora, uma informação bastante importante, talvez muitas pessoas não tenham se dado conta disso, quando se utiliza o chat de PT. Ele não se repete. Você pode fazer a mesma pergunta, assim, de várias maneiras diferentes, de modo geral, o chat de PT não se repete. O que nós fizemos com esse primeiro prompt, e se vocês fizerem esse mesmo experimento em casa, com o chat de PT, eu recomendo que vocês façam isso, vocês vão perceber que o que nós fizemos foi instigar, por assim dizer, o chat de PT, não a dar uma resposta direta, mas a simplesmente a dar um número, a resposta dele era um número. E a resposta era, concordo completamente, não discordo, ou desacordo, completo mais ou menos, etc., em conformidade com essa escala like, a scale, que é a escala clássica de 1 a 7. O que a gente conseguiu fazer com isso? Como as respostas não são iguais, quando um estudo era feito, por exemplo, com 400 pessoas que foram entrevistadas, para saber como elas tinham, quais posições que elas tinham relativamente a tais e tais cenários, o que nós fizemos foi fazer a mesma pergunta para o chat de PT 400 vezes. Se um dado experimento envolvia 300 pessoas, a mesma pergunta era feita 300 vezes. E o que é mais interessante é, quase sempre, o sistema não se repete. Agora ele pode dar a resposta 1, agora ele pode dar a resposta 2, o que é um resultado bem interessante, porque até certo ponto converge com o comportamento de pessoas, porque em um determinado grupo a gente encontra uma certa variação de posições também. O que significa agora dizer, esse é um ponto importante, o que o nosso estudo fez não foi utilizar o chat de PT para simular o comportamento de uma pessoa que responde a uma pergunta, ou simular o comportamento de uma pessoa que escreve um texto. O que há bem de interessante nesse tipo de estudo é que é utilizar o chat de PT para simular o comportamento de um grupo inteiro, ao invés de uma única pessoa. E eu acho que isso tem implicações éticas bem interessantes, e eu espero ter tempo ainda de passar a informação mais importante. Então, esse é um tipo de pergunta que a gente colocou para o chat de PT, pergunta sobre atribuição de causação. Parece uma coisa óbvia que as pessoas sabem atribuir causação em 100 milímetros, mas quando a gente pergunta para as pessoas em cenários reais questões envolvendo se uma determinada pessoa causou ou não um determinado estado de coisas, as pessoas variam bastante em função dos resultados. Quando o resultado é negativo, as pessoas tendem a achar que a pessoa foi a causa do evento, e quando o resultado não é negativo, assim, moralmente condenável, as pessoas têm comportamentos diferentes. Eu posso retornar a esse ponto especificamente mais adiante, mas os estudos que a gente aplicou, eles tinham mais ou menos esse perfil, repetindo, expor o sistema, o chat de PT, a uma pergunta específica, e ver como é que ele, naquela like at scale, ia atribuindo uma determinada posição, uma determinada resposta, o mesmo número de pessoas que foram entrevistadas nesses estudos. Então, é possível perceber aqui, eu não sei se o meu curso aparece para vocês também, com relação a alguns tipos de estudos, houve uma grande convergência, no caso de estudos envolvendo enganar pessoas, bias, no caso de calculação especificamente, não houve muita convergência, mas esses casos de convergência nos pareceram bem relevantes, para dizer o seguinte, convergência aqui, a variação de respostas do chat de PT, converge de modo bastante significativo com as variações de respostas que a gente encontra num grupo de pessoas, e isso eu gostaria de explorar mais adiante, tem algumas implicações para a pesquisa futura em ética e inteligência artificial. O problema que nós encontramos no nosso experimento é o que tem sido denominado o efeito da resposta correta, ou seja, eu acabei de enfatizar, o chat de PT nunca dá a mesma resposta duas vezes, sobretudo se for um texto mais longo, ele não se repete, isso é um grande problema para casos de plágio, a gente não consegue detectar casos de plágio no caso do chat de PT, mas nesse caso do nosso experimento, a retorna aqui, é natural que algumas vezes ele se repita com relação, ou seja, a hora ele pode atribuir dois ou três, etc., mas se são 400 inputs que a gente dá, é óbvio que algum tipo de repetição vai haver. Uma dificuldade que nós encontramos, no entanto, e uma dificuldade que não ocorre no estudo com as pessoas de verdade, com os seres humanos é que as pessoas nunca dão sempre a mesma resposta, elas encontram uma diversidade de respostas, ainda que a diversidade seja em conformidade com uma determinada curva de distribuição. No caso do chat de PT, uma dificuldade que a gente encontrou foi essa síndrome da resposta correta, às vezes ele dava a mesma resposta, especialmente no caso daquele experimento com causação, todas as vezes a mesma resposta, o que é pouco intuitivo, o que a gente esperaria seria uma variabilidade de respostas. A gente não sabe por que isso ocorre, se nos serve de consolo a pessoas que experimentam esse tipo, até o momento que a gente fez essa pesquisa, também não entendem completamente por que eles se comportam dessa maneira nesse caso. Uma explicação, talvez muito especulativa, é que o chat de PT sabe a resposta correta, e as pessoas reais só dão respostas diferentes, porque elas não sabem a resposta correta, mas seria uma especulação interessante, a suposição de que a resposta é sempre a mesma, porque aquela é a resposta correta, mas talvez não seja isso que esteja ocorrendo. Uma outra explicação, talvez mais provável, é que o chat de PT está encontrando a resposta, dentro daquele dado, aquele corpo de dados, de textos muito grande em que ele foi treinado, ele está encontrando ali, talvez alguma parte, a parte do dataset, do training data, ele esteja encontrando a resposta, isso seria uma explicação razoável, mas é importante notar, no entanto, que o chat de PT foi em setembro de 2021, ou seja, há dois anos atrás. Ou seja, todas as respostas que a gente obtém hoje por meio do chat de PT são respostas que só são amparadas por dados produzidos e com os quais ele foi treinado até setembro de 2021. Isso é importante notar, porque um dos estudos que a gente utilizou não estava disponível na internet, então o chat de PT não pode ter utilizado para encontrar a resposta correta. Eu posso retornar a esse problema mais adiante. Mas, eu acho que esse é um ponto ainda para ser investigado, a questão do efeito da resposta correta, mas ainda assim, o que há de convergência no chat de PT, em termos de capacidade que ele tem de simular o comportamento de pessoas, nos parece bastante interessante, animador também, para desbravarmos novas frentes de pesquisa em ética e inteligência artificial, porque surge agora a possibilidade de termos um sistema que simula o comportamento de grupos sociais e não de uma pessoa especificamente. Há esse artigo, por exemplo, de divulgação da edição de julho de 2023 da Science, um termo que foi utilizado, esse de bots, porque guinea pig é cobaia em inglês, e uma ideia seria utilizar o guinea, o chat de PT como cobaia. Em que sentido? O Murilo acabou de enfatizar a importância de termos mais pesquisas empíricas, e muitas pesquisas empíricas interessantes em inteligência artificial são pesquisas de opinião pública, o que as pessoas acham desse ou daquele tipo de projeto, desse ou daquele tipo de utilização de ética e de inteligência artificial, o que as pessoas acham em situações morais concretas. Uma dificuldade é muito difícil, é caro fazer esses estudos, você precisa passar por um comitê de ética, o Murilo e eu já pensamos uma vez em fazer um estudo desse tipo, e a gente esbarrou um pouquinho nas dificuldades que seria na aprovação de comitês de ética, e quanto maior o número de pessoas entrevistadas, melhor é a qualidade do resultado, e isso significa, agora a gente teria uma ferramenta fabulosa, se há convergência entre o comportamento do chat de PT e o comportamento de grupos sociais, por que perder tempo, então, mandando projetos para comitês de éticas, se a gente poderia simplesmente perguntar, fazer as entrevistas com o chat de PT. Essa seria uma utilização bem interessante, mas o mesmo, porque sem precedentes até agora, porque qual seria a legitimidade dos resultados obtidos com simulação de grupos? Uma coisa é você ter um texto escrito pelo chat de PT, que é muito bom, fatualmente, poderia ser utilizado na pesquisa empírica, poderia utilizar as pessoas a avançar o conhecimento, mas o que significaria no futuro utilizar sistemas de inteligência artificial para substituir, de certa maneira, a população, porque a população já está toda representada, de certa maneira, no corpo do training data, e os governos poderiam fazer pesquisa de opinião pública, em princípio, sem perguntar o que o público acha, mas perguntando, fazendo simulações de populações com chat de PT. de este ano, começaram a aparecer artigos diferentes especulativos, e alguns já extremamente preocupados com esse tipo de utilização, mas acho que é uma utilização que deve ser levada a sério, e que, evidentemente, exige uma reflexão ética ampla sobre quais seriam as implicações desse tipo de utilização. uma, bem, já surgiram esse ano, alguns, um do ano passado, artigo desse ano, alguns nomes para designar simulação de grupos, uma população virtual, ou simulacros, ou simulacria, seria o plural, social, e acho que seriam dois estudos bem recentes sobre esse tema, e o que quer que tenha sido publicado sobre isso, na verdade, é bem recente, porque não há muita coisa ainda sobre isso, e acho que foi o que nos deixou contente também participarmos agora dessa... Bem, esses são exemplos também de artigos recentes sobre esse tema, com títulos desse tipo, esse sistema de inteligência artificial, ou large language models, poderiam substituir participantes humanos em pesquisas empíricas, e uma outra vantagem, possível vantagem, desse tipo de utilização, é que vocês estejam acompanhando a crise da replicabilidade nas ciências, e mais especificamente nas ciências sociais, e mais especificamente ainda na psicologia, sobretudo de 2010 para cá, houve um... não diria escândalos, mas houve grandes dificuldades, problemas metodológicos na possibilidade de você repetir estudos de psicologia que ficaram bem famosos, e, no entanto, quando as pessoas tentavam refazer esses estudos com a mesma metodologia descrita nos trabalhos originais, você obtinha resultados completamente diferentes, e é um problema para a ciência epírica, é um problema de credibilidade para, sobretudo, para a psicologia, e, por isso, por essa razão, mais recentemente, tem havido uma preocupação muito grande com a replicabilidade desses estudos e com a publicação, por exemplo, de resultados negativos, que não dá importo para ninguém, né, a gente fazer um projeto de pesquisa para provar, para tentar confirmar ou encontrar evidências em favor de uma determinada tese e, no final, a gente encontra apenas evidências contra aquela tese, você provou que você estava errado para as agências de fomento, isso é bastante importante para impedir que as pessoas sigam a trilha, mas não rende a glória, evidentemente, para os autores e autores, resultados negativos, esse é um problema, mas tem havido uma comunidade científica mais recentemente uma grande, que eu acho que é um capítulo à parte, né, assim, da discussão teórica recente de metodologia da pesquisa, mas tem havido uma grande ênfase na publicação de resultados negativos, na publicação das planilhas Excel, com todos os levantamentos da pesquisa física feitos, e para que as pessoas possam, outros pesquisadores, outros pesquisadores possam refazer o experimento para saber se encontram os mesmos resultados. Qual ponto que eu quero chegar, é bastante óbvio, nessa altura, a utilização de sistema de inteligência artificial para simular o comportamento de grupos poderia ser uma ferramenta a mais para avaliarmos a credibilidade ou não desses estudos, né, envolvendo a informação pública e seria uma ferramenta ainda mais. Mas, ainda assim, essa é uma, para concluir, né, acho que com alguma decidência ou tempo proposto pelo Denis, mas, acho que essas seriam, talvez, as questões éticas principais que deveriam nortear o debate agora na utilização desse tipo de, nesse tipo de pesquisa artificial, até que ponto a gente quer substituir seres humanos por máquinas em pesquisa de opinião pública, até que ponto as pessoas se sentiriam confortáveis em saberem que decisões públicas estariam sendo tomadas com base em sistemas desse tipo, uma utilização e problema nesse tipo de utilização que envolveria a utilização de training data que geralmente as pessoas não querem utilizar, por exemplo, as pessoas, acho que o Murilo também enfatizou isso, é importante termos um training data em que não haja muito bias, muito preconceito contra mulheres ou determinados grupos sociais, etc, porque senão os resultados vão ser ruins para aquele grupo. Se a gente quiser utilizar máquinas para simular o comportamento de pessoas, seria importante contra talvez as expectativas predominantes agora em muita pesquisa com inteligência artificial, seria importante que os training data tivessem preconceitos e tivessem todas essas informações que a gente quer deixar de fora, porque seria importante saber qual é de fato a opinião das pessoas sobre um determinado do tema uma ideia de até que ponto o sistema estaria simulando de modo fidedigno o comportamento das pessoas reais, inclusive pessoas que têm opiniões eticamente reprováveis. E, por fim, acho que uma dificuldade seria saber se, com o tempo, talvez, a despeito de todas essas ressalvas que estou fazendo sobre a legitimidade ou não da utilização de sistemas de inteligência artificial para simular o comportamento das pessoas, especulativamente, dado o meu interesse por teorias do contrato social, acho que, quando eu estive com o Denis nesta sala foi para falar de teorias do contrato social, uma pergunta que a gente poderia se colocar é se teorias do contrato social não poderia agora especulativamente incorporar simulação de pessoas por meio de máquinas, o que sim me faria dizer se o contrato social for tal que as pessoas permitam se sentam confortáveis com a utilização de sistemas desse tipo, então, talvez não haja nada de errado. Eu agradeço novamente ao Denis pelo convite, fico bastante feliz, se trata de uma pesquisa preliminar sobre esse tema e conto agora 30 minutos e 8 segundos no meu cronômetro hora de parar. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo André Oliveira, sou professor do PPG em Direito aqui da Missinhos. Eu coloquei o título da minha exposição ética da inteligência artificial, tendo em vista que é o título da mesa. Eu vou fazer uma fala focado em uma filosofia aplicada, voltado a uma ética aplicada, mas tendo uma leitura a partir de direitos, a partir de direitos humanos. De como eu vejo o impacto das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, em matéria de direitos humanos. E de como a própria linguagem dos direitos humanos, assim como a ética, as teorias éticas, há um delay entre esta linguagem com o avanço tecnológico. Eu, inicialmente, coloco a questão da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. o aprendizado de máquina é o campo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem que computadores aprendam e tomem decisões sem serem explicitamente programados para cada tarefa específica. Aqui, uma observação que vai pautar a minha fala, inclusive. uma coisa é falarmos em inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. Há uma distinção, obviamente, nisso. Nós ainda estamos apenas teorizando sobre inteligência artificial forte. Eu quero aqui focar em inteligência artificial fraca, que é, digamos assim, a linha de produtos que irão entrar no mercado, que já estão entrando no mercado atualmente. Eu vou, para evitar, inclusive, uma fala otimista, futurista e também para evitar uma fala catastrófica, eu, eventualmente, vou dar um resbalo em alguns exemplos sobre inteligência artificial forte ou sobre transumanismo, por exemplo, ou ainda sobre o impacto da inteligência artificial no cérebro ou aquilo que alguns juristas estão falando como direitos neurais. Eu vou deixar isso um pouco de lado, porque eu entendo que à medida em que a gente entra nesses exemplos, a gente começa a levantar um voo e se afasta de problemas práticos e começa a teorizar, obviamente, sobre o que a gente ainda não vivenciou. Então, eventualmente, vou dar algum resbalo aqui em algum exemplo que não existe no mundo ou que se existe estão nos filmes de ficção científica. Então, aqui mencionei algoritmos de aprendizado de máquina como projetados para aprender. Aqui nós teríamos a inteligência artificial forte que seria aquele sistema de tecnologia capaz de se reinventar e até mesmo de tomar decisões por conta própria. Estes são os exemplos que a gente ainda não vivencia no mundo, mas de qualquer maneira nós já estamos vivenciando e aí tem um impacto prático, um impacto prático muito forte no direito sobre reconhecimento de padrões, pensem em câmeras que já estão fazendo reconhecimento facial, reconhecimento da voz, previsões de toda a ordem e também tomada de decisões com base em dados. Tomada de decisão com base em dados. Mencionei ainda o reconhecimento da fala, processamento de linguagem natural, visão computacional, recomendação de produtos que eu acho que todos nós já fomos influenciados obviamente por isso, na internet e tudo mais, diagnóstico médico, detecção de fraudes, concessão de financiamentos, concessão de financiamentos, um problema jurídico já evidente, onde se analisa a capacidade de quitar dívidas de alguém que tem potencial de ser devedor, por exemplo, e aí a inteligência artificial exclui quem pode pegar um empréstimo, um financiamento. Problemas práticos vigentes, não estou levantando voo em problemas futuristas. Botei ali, entre muitos outros, há estudos aqui, ameaçando levantar um voo, há estudos sobre o impacto da inteligência artificial, por exemplo, no cérebro. Há grandes já intelectuais dizendo que nós precisamos de um direito do cérebro ou de direitos neurais, tendo em vista a própria proteção do cérebro no meio do avanço da inteligência artificial. Como eu disse, a minha fala está tentando uma relação entre ética, direitos humanos e inteligência artificial. O aprendizado de máquina tem alto potencial de impactar direitos humanos de várias maneiras, tanto num viés mais positivo e num negativo. Eu vou fazer uma fala mais para um viés do impacto negativo, mas eu deixo claro aqui que há um impacto positivo. Pensem, por exemplo, em diagnósticos de violações de direitos no mundo. Há uma possibilidade de violações de direito chegarem à comunidade internacional, ao mundo, numa velocidade muito maior do que a que até então nós estávamos vendo. Então, obviamente, que há um impacto bastante positivo em relação a este ponto. Nesta apresentação, eu vou focar nos impactos negativos, as possíveis violações de direitos humanos e a manipulação da vontade humana. Aqui está a interface ética e a questão dos direitos. Eu vou dar especial atenção ao que nós no direito chamamos de direitos da personalidade, em especial, privacidade e intimidade. Acho que a distinção entre privacidade e intimidade é algo importante, que com o avanço da tecnologia está ficando muito mais claro para o direito. Até então, nós tratávamos privacidade e intimidade como uma única coisa e à medida em que o avanço tecnológico progride, esta distinção parece ficar um pouco mais claro. eu mencionei a manipulação da vontade humana no sentido de que robôs poderão, e acho que isso já está em vias de acontecer, influenciar, manipular a vontade dos seres humanos. Não estou me preocupando tanto com o poder de agência de um robô, mas o poder de agência de humanos frente ao impacto da própria tecnologia. com a conversa que a gente estava tendo ontem aqui no evento, eu particularmente penso, até com base no que eu estudei a vida toda, muita coisa de empirismo moral, por exemplo, David Hume, o ser humano é um animal condicionável. Não me parece ter muita dúvida em relação a este ponto. nós somos condicionados por hábitos, por costumes. No entanto, o fato de que podemos ser condicionados não nos autoriza a manipular a vontade humana. Essa é uma distinção que para o direito é algo muito importante. Nós somos manipulados por cultura, pelo grupo que nós estamos inseridos, somos manipulados pela publicidade que nós olhamos na televisão, na internet. não há dúvida quanto a isso, mas o fato de que somos condicionáveis não autoriza ninguém, pelo menos do ponto de vista jurídico e talvez também do ponto de vista ético, não autoriza ninguém a explicitamente manipular a nossa vontade. Aqui ficou um pouco pequeno. Eu vou trazer aqui alguns casos e mostrar como o próprio direito, a ética podem sim e estão um pouco atrasados ou sempre há um delay em relação à evolução tecnológica. Menciono liberdades individuais e privacidade de dados pessoais. Se nós pegarmos, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no seu artigo 12, ela menciona a vida privada e fala no sigilo da correspondência. Estamos em 1948, a Guerra Fria começando, qual é, que tipo de direito que se quer preservar? Se quer preservar o direito das pessoas não terem a sua correspondência escrita no papel acessada por um Estado, por exemplo, por um Exército e ter o sigilo de eu poder trocar uma correspondência com alguém sem ter aquele meu direito violado. Isso foi colocado explicitamente na Declaração de 1948. A Constituição no Brasil, no artigo 5º, também menciona o sigilo à correspondência e menciona algo como assim a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. É a Declaração de... Se não me engano, é a Declaração de Direitos Humanos fala no lar da pessoa. Aqui, a gente, se pegarmos o recorte de 48 ou de 1988, no caso do Brasil, nós vamos ver que o texto normativo foi escrito de uma perspectiva analógica, não digital, e visando meramente proteger, deixar em segredo certas decisões, certos hábitos da pessoa dentro da sua própria casa. No fundo, o que se estava pensando é a pessoa quando está nua no banheiro, ninguém pode filmar ou fotografá-la, exceto com a sua autorização. Um exemplo analógico, longe do que nós vamos vivenciar com o impacto da tecnologia. Hoje, o que nós temos com a tecnologia e com isso que essa Declaração de Direitos Humanos falava o sigilo da correspondência, nós temos a proteção da informação pessoal na coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados pessoais. O nosso perfil como consumidor é facilmente desenhado, diagnosticado e empresas obviamente se aproveitam disso para nos ofertar produtos. Um exemplo que eu acho que já está abatido e todos nós costumamos falar é nós estamos aqui falando sobre algum produto e daqui a pouco o produto começa a ser ofertado pelo celular. Obviamente que nós estamos acessando dados e esses dados estão sendo cruzados para nos oferecer um cardápio de produtos. Exemplos atuais obviamente. Mas quando eu mencionei privacidade e intimidade uma coisa é alguém ter a sua imagem do seu corpo a sua nudez preservada em sigilo de maneira privada. Isso é uma coisa. Alguém pode optar por expor o seu corpo nu só outra coisa. Estamos falando de privacidade. Mas algo que começa a ficar mais claro para o direito é a distinção privacidade e intimidade. Que é não apenas aquelas questões que eu quero manter em segredo em sigilo mas a minha capacidade de tomar decisões por conta própria não pode ser influenciada por fatores externos. Ou eu tenho pelo menos como ter condições de colocar alguma barreira para impedir influências que eu não quero que provoquem em mim um determinado comportamento. Por certo todas essas questões passam pela necessidade de um consentimento informado. Se um determinado site de vendas quer ter acesso a minha localização eu acho que não há muita dúvida de que ele precisa no mínimo pedir o meu consentimento eu tenho certeza que todos nós damos o nosso consentimento nós damos o nosso consentimento e daqui a pouco nós estamos com toda a nossa localização mapeada e daqui a pouco indo de São Leopoldo Porto Alegre a gente já constata que eu pego muito engarrafamento e que aquilo poderá me apresentar algum tipo de suposta solução vá por esse horário não vá agora já analisando toda a minha trajetória na minha geolocalização por exemplo ainda nós acho que exemplos nunca faltam sobre a capacidade de sistemas de inteligência artificial manipular e prejudicar uma escolha racional e autônoma é que ainda podemos falar de uma escolha racional e autônoma mas em questão de direitos digitais liberdade de expressão sabemos muito bem que poderia listar uma série de casos de pessoas que fizeram uma postagem na beira da praia com roupa de banho e facebook instagram redes sociais permitiram outras pessoas fizeram uma postagem muito semelhante e daqui a pouco aquilo foi digamos assim censurado e não foi permitido que aquela imagem postasse é claro que nós podemos falar em vieses por exemplo e dizer Murilo tinha mencionado olha nós podemos programar aqui para só contratar pessoas negras sim por certo sim poderíamos teorizar numa escravidão que negros escravizassem pessoas brancas mas a realidade não é essa a realidade o que a realidade temos apresentado inclusive já com a internet é pessoas pobres pessoas negras homossexuais em geral são perfilados e tabulados já agora pela inteligência artificial tá então a questão da exploração de vieses né ou liberdade de acesso a informação censura segurança de dados nós estamos obviamente entrando num patamar no qual os estados irão fazer uma vigilância cada vez maior de todo o nosso comportamento acho que não há mínima dúvida em relação a esse ponto no que tange a exploração de vieses pensem por exemplo em indústria de jogos e apostas tá isso tudo é em alguma medida já legalizado no nosso país sabemos que não por completo né o jogo do bicho por exemplo é uma contravenção penal embora a gente possa apostar na Caixa Econômica Federal ou nesses sites de apostas de jogo de futebol e é muito fácil explorar vieses para o sujeito acho que isso já está acontecendo poderia até citar o nome desses app de futebol onde as pessoas saem apostando apostando e aquilo obviamente que tá explorando um tipo de viés como uma máquina de Caixa Econômica e a pessoa tá ali botando dinheiro a pergunta que a gente faz é bom mas essa empresa que arrecada o dinheiro de apostas o que que esse tipo de atividade se diferencia de uma atividade criminosa de um estelionatário e a gente fica aqui dizendo a máquina pode mas o estelionatário ali no analógico nós proibimos mas no fundo no fundo do tipo de dano provocado na esfera jurídica para dizer o mínimo é o mesmo uso de mídias sociais propaganda política eu acho que a gente está tendo um boom aqui no Brasil de deepfakes com fotos vídeos textos isso já é considerado crime no Brasil uso de imagens de menores teve uma escola não sei se foi no Rio de Janeiro uma escola que usou o rosto de determinadas meninas menores de idade e a inteligência artificial ajustou num outro corpo numa cena de pornografia isso circulou por todo o colégio estou falando de coisas de um mês atrás coisas extremamente atuais e em relação a esse ponto eu particularmente não tenho como ser muito otimista ao viés cognitivo confirmar as pessoas em bolhas a própria polarização que vimos agora na Argentina que o Brasil também vivenciou a pessoa entra naquela bolha e a tecnologia fica alimentando e reforçando as suas próprias crenças e ela fica se nutrindo daquele tipo de informação que é a informação que ela quer arrecadar e aquilo vai se agigantando cada vez mais e daqui a pouco nós podemos ter cena inclusive de violência das pessoas na rua etc viés dos dados estatísticos a questão da discriminação algorítmica fazer uma propaganda aqui eu e o professor Dennis escrevemos um artigo que ano que vem em se confirmar será publicado ali nós mencionávamos uma série de casos práticos que o Dennis sempre traz o caso do compás nos Estados Unidos onde egressos do sistema prisional isso já está sendo aplicado se compás egressos do sistema prisional passam gente que está recebendo uma condicional podendo sair da prisão um sistema de inteligência artificial perfila o sujeito e analisa quais são as chances ranqueia quais são as chances dele voltar a cometer um determinado crime e o algoritmo não está completamente explicado transparente a transparência explicabilidade e aí o que se cogita é bom mas daqui a pouco ele vai ter uma condicional com mais requisitos pelo fato dele ser pobre pelo fato dele morar num determinado bairro onde outros moradores já cometeram crimes então há um diagnóstico de que ali é cometido um maior número de crimes e o então a justiça criminal o supremo tribunal federal hoje no Brasil ele deve estar fechando um mês o ministro Barroso presidente do supremo ele ele autorizou uma força tarefa para tentar digitalizar por meio da inteligência artificial uma série de decisões pequenas dentro dos processos então nós estamos começando a vivenciar um momento no qual as pessoas procurarão o judiciário e não terão uma decisão humana terão uma decisão feita por máquinas a coisa é tão irônica que eu também não nego que a decisão da máquina em muitos casos pode ser melhor que a decisão humana mas é um pouco o mundo que nós vivenciamos daqui a pouco um legislador pela inteligência artificial para fazer uma lei mais impessoal do que o nosso é verdade então mas gira em torno da imparcialidade da desigualdade da igualdade de condições nem menciono a questão que me parece estar bem evidente que é o trabalho provocar desemprego e tudo mais que é o capitalismo que nos permite falar em uma renda universal básica para que todo mundo agora vai deixar de consumir sendo grandes desempregados vamos dar uma renda universal todo mundo passa a consumir novamente é uma coisa sensacional o que o capitalismo nos proporciona a transparência explicabilidade a opacidade dos sistemas há nos tribunais no Brasil já colocado a inteligência artificial quando eu ajuizo uma ação ela é distribuída essa ação dentro do poder judiciário cai nas mãos de um julgador este sistema que faz a distribuição da ação já está com a inteligência artificial o STJ o superior tribunal de justiça já implementou e o STJ diz assim eu não posso trazer a transparência para esse sistema porque os advogados vão descobrir como funciona e eles vão ficar acompanhando na internet e distribuir por exemplo um habeas corpus para cair num determinado ministro que vai julgar mais favoravelmente do que ele então vejam que os próprios tribunais se defendem dizendo não eu não eu não posso abrir a transparência porque senão vão descobrir como a coisa funciona então querem ficar um pouco mais nas sombras tá eu mencionei aqui a questão da manipulação da vontade essa distinção entre privacidade e intimidade sei que o meu tempo está esgotando mas apenas lanço aqui uma provocação eu particularmente acho quero me convencer do contrário mas acho bem difícil bem complicado nós falamos uma responsabilização moral de robôs no entanto eu vejo muita viabilidade para falarmos da responsabilidade jurídica de robôs alguém pode dizer mas da onde isso o robô ser considerado uma personalidade jurídica mas a gente já não faz isso com as empresas a Unicinos não é uma pessoa jurídica por exemplo então a gente não faz isso com uma marca de carro por exemplo não há uma série de demandas judiciais de acidentes que foram provocados e a vítima pode acionar aquela pessoa jurídica por exemplo então não estou falando aqui uma agência moral por parte dos robôs estou tentando pensar um pouco mais pé no chão que é uma personalidade digital que daqui a pouco nós acho que nós estamos muito próximos de começarmos a pensar sobre essa questão na mesa de ontem à tarde discutimos culpa objetiva responsabilidade objetiva é possível uma pessoa jurídica provocar dano sem querer provocar dano nem por isso ela não possa ser responsabilizada por esse ponto eu apenas menciono assim eu sei que há sempre uma crítica lá vem o pessoal do direito querendo regulação talvez assim uma perspectiva um pouco mais robesiana da minha parte eu diria o faroeste e o estado de natureza eu também tenho muito receio eu sempre menciono os entusiastas da internet lá em 2005 2010 é óbvio que os benefícios da internet são inegáveis eu estou plugado aqui usando não há nenhuma dúvida disso mas eu me recordo assim a internet vai causar uma revolução democrática vocês não fazem ideia nenhum autoritário vai sobreviver depois da internet não é o que nós estamos verificando bem pelo contrário bem pelo contrário o Brasil já vem enfrentando a questão da regulação 2014 o marco civil da internet ele menciona a questão da personalidade e ele fala em responsabilidade dos provedores só para pelo menos mencionar que nem no Brasil nós tratamos como um grande faroeste uma terra de ninguém a lei geral de proteção de dados ela exige o consentimento e ela também ela ela menciona o encarregado da proteção de dados as empresas tem que nomear alguém que é o encarregado pela proteção de dados desde 2018 isso embora a gente possa tamanha velocidade da tecnologia dizer isso pode já ter alguns problemas de atraso já de não estar acompanhando mas ok e a União Europeia vem abordando a regulação da inteligência artificial em produtos linhas de robôs que já estão entrando no mercado não estou aqui teorizando sobre manipulação do cérebro inteligência artificial forte mas dou um exemplo mencionado pela União Europeia brinquedos para crianças que interagem com crianças conversando e a União Europeia vem colocando assim nós não podemos permitir um brinquedo que estimule de ação suicida por exemplo ou que estimule violência em crianças é claro que nós estamos na inteligência artificial fraca ainda onde o escopo de atuação dos robôs é limitado ele ainda não tem a capacidade de aprender e incorporar novas novas habilidades tá então menciono aqui alguns deles daqui a pouco a gente pode até mencionar mais alguns e ali está a questão dos brinquedos ativados por voz tá já extrapolando aqui o meu tempo algumas das referências bibliográficas o professor Murilo trouxe algumas bem interessantes algumas até que eu mencionei ali bom era isso fico à disposição para perguntas muito obrigado obrigado eu tô falando menos do meu tempo dele obrigado André deixa aqui aberto eu acho que eu tenho que tirar aqui é isso deixa o Marcelo começar também bom então depois dessas três intervenções todas elas instigam eu não vou fazer perguntas porque eu teria perguntas de provocações para os três em algum momento vou fazê-las porque no papel aqui é mais mediar o debate do que ser um interlocutor eu queria a palavra para o público para a nossa assistência aqui que eu coloco questões aos nossos três palestrantes que é uma coisa muito interessante para o nosso debate muito interessante pode te apresentar eu não sei se que eu aperto o botão não mas eu acho que ele teria que estar no controle aqui o Celso não eu acho acho que tem um botãozinho aqui que a gente aperta no coisa não 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 é estou eu aperto vocês estão me escutando lá em casa então tá bom eu vou começar agradecendo então a apresentação eu estou aqui meio que no evento com orientadores aqui ao mesmo tempo complicado mas eu achei muito interessante quando o Murilo faz o sensacionalismo que se faz essa questão da da tecnologia em geral por exemplo quando se fala não que nada será como antes isso aí é top porque a tecnologia a outra que eu adoro agora a gente vive numa cidade cada vez mais sustentada sobre uma base técnica que é um é um absurdo a humanidade sempre desenvolveu tecnologia e sempre foi se transformando então todas as sociedades que a gente viu até hoje são sociedades técnicas isso é quem coloca o Álvaro Vera Pinto que é um teórico famoso que brasileiro trata as questões de tecnologia agora eu penso uma questão geral para a mesa que foi colocada a questão do que é bem famosa já bem debatida da renda mínima universal ou seja o pensamento é o seguinte as máquinas vão substituir a massa do trabalho humano pelo menos na produção que é o que gera o valor e para que as pessoas continuem consumindo e mantenham a economia viável paga-se um salário para elas aí é o fim do capitalismo não tem mais trabalhadores você tem só o detentor do meio de produção você tem relações de produção diferentes você tem outro modo de produção só que essa é uma questão que eu acho muito assim complicada porque eu vejo muita gente falar de renda mínima universal só que eu pelo menos do que eu estudo de tecnologia eu desconheço qualquer país que tenha de fato buscado aplicar uma renda mínima universal no sentido de dar um padrão de consumo bom e decente eu vejo muito auxílio para complementar a renda agora enfim gostaria de saber da banca como é que vocês veem essa questão da renda mínima universal como é que vocês sabem de alguma forma que está sendo aplicada se sim como é que está funcionando Bernardo eu vou ficar te devendo uma resposta porque acho que a gente precisa ser muito estudioso de algo para dar uma resposta significativa sobre um assunto né o que eu vou fazer é uma propaganda nós entrevistamos o James Hills que é um conhecido transumanista e que defende essa ideia da renda mínima básica ou renda mínima básica universal como uma saída para o desemprego tecnológico ele tem alguns artigos publicados sobre isso e na entrevista a gente perguntou a ele sobre a viabilidade e como que um sistema econômico subsistiria com essa transformação que seria muito significativa e as respostas são dele né então acho que eu vou meio que parar por aqui porque acho que tem que ser uma pessoa muito estudiosa eu desconfiaria apenas de uma previsão que é o fim do capitalismo acho que o capitalismo tem aquela figura mítica que você corta uma cabeça e nasce em outras acho que vai ser um outro capitalismo não um fim do capitalismo acho que a gente vai criar uma sociedade muitíssimo mais estratificada inclusive porque se com auxílios as pessoas já já utilizam às vezes não foi o seu caso tá utilizam a ideia de auxílio como a ideia de financiar o vagabundo você imagina numa ideia de renda básica universal eu nunca entendi o argumento dessas pessoas que dizem que uma pessoa deixa de trabalhar para ganhar o Bolsa Família eu acho que isso é contrafactual porque eu não sei quanto é que está o Bolsa Família mas acho que se não consegue comprar comida para uma família ou para duas pessoas comida com nível nutricional digno não é alguma coisa que apenas não deixa não 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 permita que a pessoa se revolte e mate um colega do lado ou algo assim por uma semana então acho que seria um outro capitalismo mas assim sobre a viabilidade disso eu acho que tem que estudar bastante porque tem muitos aspectos sociais econômicos políticos não sei o que e eu não conseguiria dar conta disso mas é uma discussão muito importante diante dessa possibilidade do desemprego tecnológico Marcelo por favor eu endossaria o que o Murilo falou sobre os estudos que tem que ser feitos antes mas os estudos já estão em andamento houve em 2017 na Suíça o plebiscito para a renda mínima que as pessoas não era como Bolsa Família era para ficar em casa para fazer o que quiser com o dinheiro não havia esse compromisso mas não passou no plebiscito eu me lembro que em 2017 eu fiz as contas para discutir nada mil reais para com renda mínima mas há atualmente na Alemanha um estudo desse tipo eles fizeram um sorteio com cidadãos cidadãos alemãs para distribuir o dinheiro e dizer faz o que quiser com o dinheiro não tem compromisso de estar ou não trabalhando porque tem que saber como é que as pessoas vão lidar com esse dinheiro acho que há estudo no Canadá acho que numa cidade específica e na Finlândia mas talvez seja um mito a suposição de que uma vez que as pessoas recebam esse dinheiro elas vão ficar em casa o mais provável mas para isso precisa de pesquisa empírica é que elas se requalifiquem no mercado pode se requalificar se tornando músicos ou músicos músicas fazendo arte algum outro tipo de qualificação aí eu tenderia endossar um pouco o que o Murilo acabou de dizer novas novas relações de troca é muito difícil hoje um dia uma pessoa para fazer mestrado em filosofia de coisas que eu tive que fazer na final da década de 80 não já na década de 90 porque você não tem nenhuma segurança pressa que as coisas vão funcionar mas acho que uma boa parte das pessoas não quer ficar em casa quer se requalificar e essa me parece sim uma grande ferramenta para um mecanismo social para tentar ver como é que vai ser vai haver muito desemprego e o que se pode fazer o que é interessante com relação a renda básica é que ela une aparentemente tanto o pessoal liberal quanto os libertários quanto o pessoal mais conservador menos libertário mas com isso também não tem mais cairiam também muitos outros benefícios em termos de auxílio de emprego etc não se acha um grande experimento social e alguns países resolveram implementar eu acho que a gente vai ter que esperar saber como é que vão ser daqui a alguns anos os resultados dessas pesquisas na Alemanha o experimento ainda está em curso no Canadá e na Finlândia eu acho que é implementado não sei se é só um estudo piloto mas já está andando eu queria esperar um pouco mais do que isso eu não teria nenhuma opinião eu também concordo tanto com o Marcelo quanto com o Murilo concordo em especial quando o Murilo diz que isso não é o fim do capitalismo bem pelo contrário bem pelo contrário o capitalismo precisa encontrar formas de manter o consumo e é por isso que talvez a renda universal universal possa sim se tornar algo factível porque uma massa de desempregados provocaria uma massa de não consumo acho que aqui está um problema mas deixa eu pegar outra questão tinha mencionado a técnica a tecnologia por que que a inteligência artificial hoje está despertando e provocando tanto o debate mesmo que ainda teórico mas ao que tudo indica isso vai acontecer em um futuro não muito distante que é a questão da inteligência artificial forte por isso que eu fiz questão de colocar que a super inteligência o ser humano sempre lidou com a técnica desde lá do tempo das cavernas fazendo suas primeiras ferramentas seus primeiros instrumentos sim é verdade mas agora ocorre pelo menos teoricamente a própria máquina conseguir criar novos conhecimentos e aprender por conta própria pelo menos essa é a teorização vou fugir aqui do tema e ir para a bioética pelo menos o tema mais específico da inteligência artificial é o caso a gente sempre interferiu na natureza sempre teve impacto ambiental no que nós estávamos fazendo e sempre fizemos mas de algumas décadas para cá de segunda guerra para cá pesquisas talvez até talvez não antiéticas que foram feitas mostraram que nós temos a capacidade de influenciar geneticamente na natureza e aí é um outro tipo de impacto que não é meramente o impacto ambiental de produzir lixo ali e tudo mais então é de fazer com que a natureza tome um determinado rumo um determinado movimento que por ela própria ela não tomaria então acho que essa é a questão da super inteligência ou até daquilo que vários autores estão trabalhando a singularidade que é quando vamos supor ficção científica ainda mas quando os robôs tomarem a dianteira no processo de decisão né esse já não seria mais nós técnicos tecnicistas desenvolvendo uma determinada técnica já seria um desdobramento de um ser artificial pelo menos teoricamente isso deixa eu só acrescentar uma informação não sei se esse é um interesse seu de estudo mas o John Donahue tem um livro de 2019 bem interessante chamado automatização ou automação e utopia em que ele analisa esse cenário e uma das coisas que ele defende é que por exemplo certas coisas poderiam seria desejável que certas coisas deixassem de ser feitas por humanos por exemplo há vários trabalhos que submetem os humanos a condições absolutamente insalubres como carvoaria alguma coisa assim mineração e alguns trabalhos eu não vou aqui dar exemplos para não criar um preconceito mas em que a pessoa fica durante uma boa parte do dia esperando que apareça um cliente ou que alguma coisa aconteça desperdiçando o seu tempo que poderia ser utilizado em seu favor de modo muito mais interessante então esse é um livro que pode ser legal automação automatização e utopia é só isso se acrescent pode se apresentar por favor deixa eu só ligar aqui você está me ouvindo Marcelo é bom meu nome é Evandro agradeço sou Adolf Pell agradeço demais a fala não é do Marcelo do Murilo e do André e eu tenho uma pergunta primeiro é para o Marcelo Marcelo em algum momento você citou o termo não é ética de inteligência artificial e o propósito desse simpósio é sobre isso não é mas eu queria ouvir de ti um pouco mais como que você vê essa ideia da discussão ética sobre a inteligência artificial porque me parece que tem duas possibilidades aqui não é uma primeira é identificar a própria questão ética inerente a uma possível inteligência artificial capaz de desenvolver algo semelhante a isso não é ou seja analisar a moralidade da ação decorrente por exemplo da máquina ou dos seus desenvolvedores uma segunda possibilidade talvez seja entender a ética das implicações da utilização da inteligência artificial que são coisas completamente distintas nós queríamos do meu ponto de vista não é uma seria uma questão ontológica não é sobre a própria composição da inteligência artificial e outra sobre a aplicabilidade e aí eu fico mais numa dúvida em relação a isso porque parece que a gente está aqui eu coloquei até um texto escrevendo sobre no barco de Teseu da inteligência artificial não por conta do paradoxo mas por conta que a gente vai resolvendo os problemas na medida em que eles aparecem você vai reformando ou reformulando isso e isso me gera uma dúvida em relação a essa ideia de como nós abordamos o problema da inteligência artificial em relação a essas questões éticas porque de um lado a gente então nós teríamos aqui pelo menos como eu entendo duas interpretações uma inteligência artificial seria equivalente a uma máquina como um carro então pronto é mais um objeto não é que nós usamos de técnica ou então a inteligência artificial está própria de um ser humano então teria alguma propriedade próxima a nossa a minha interpretação é que parece uma espécie de característica sui generis da ética artificial que ela parece ainda não ser humana nesses termos não é mas ela também a gente parece dar um valor maior do que o uso de um carro em que você aprende como utilizar e isso me gera um grande problema em como nós podemos interpretar essa noção de inteligência artificial em termos de ética não é então eu gostaria de ouvir mais de vocês sobre isso e uma segunda questão se o Moreira quiser responder também por favor e uma segunda questão para o André é em relação a essa questão de cuidado com os grupos vulneráveis não é se há alguma diretriz em relação a isso porque eu coloco aqui por exemplo esse termo do digital e literacy não é analfabetismo digital há um grande grupo de pessoas sujeitas a esse tipo de exploração se nós quisermos colocar assim não é e aqui eu retomo o próprio uso do carro por exemplo nem todos podem usar um carro você precisa aprender e guiar isso então nós vamos fazer isso com as pessoas não é vamos exigir um certo critério de que eles cumpram alguns requisitos para poder usar uma máquina com inteligência artificial para evitar o risco do dano ou então a gente abre a possibilidade de cada um usa como quer e de quem é a responsabilidade aí a gente diz assim de quem assumiu o risco ou de quem colocou isso no mercado obrigado desculpa minha pergunta longa por favor Marcelo obrigado Evandro já satisfação conversando com vocês a gente já interagiu mais por e-mail para outros projetos que a gente que a gente participou é questão bem interessante bem a primeiro lugar o aspecto mais aparente do problema que é inteligência artificial tem uma vasta gama de aplicações todas essas gamas de aplicações tem aplicações tem parte do que se denomina ética da inteligência artificial é mais ou menos a pergunta sobre como a gente lida com esse impacto como é que a gente regula esse impacto nesse sentido não é muito diferente da ética médica tem várias técnicas utilizadas na medicina a medicina da reprodução por exemplo em que surgem suscitam questões éticas e isso exige algum tipo de reflexão da moral geralmente no âmbito da bioética então acho que esse é um caso um aspecto assim paradigmático e é diferente da ética médica porque são muitas aplicações diferentes de PT pode agora escrever trabalho no final as colegas talvez já estejam se dando conta do problema ou as colegas de quando um trabalho é muito bom como eu ouvi recentemente eu fiquei desconfiado porque o trabalho era muito bom porque era melhor do que eu estava esperando o estilo de um aluno ou de aluna de graduação isso gera um problema ético para nós agora porque eu não tenho como detectar não é plágio a palavra plágio não é adequada e não tenho não temos ferramentas então um debate um debate ético importante agora e porque há essa utilização mas são muitas utilizações diferentes acho que por isso cita questões éticas mas esse seria o aspecto mais aparente eu daria mais dois passos para mostrar que há muita questão ética que é relevante um passo mais modesto e um outro mais especulativo e talvez um pouco mais ousado eu não sei eu não acho que sejam apenas máquinas a não ser que a gente possa também comparar instituições humanas com máquinas tem uma quantidade de instituições cartórios sistemas carcerários universidades as mais diversas instituições do direito presídios assim são todas instituições em que as pessoas tomam decisões mas as decisões não são das pessoas a gente atribui as decisões à instituição isso gera uma pergunta sobre se aquela decisão foi adequada ou não foi moral ou não eu acho que eu sugeriria é como se o SPF não é não se define pelas pessoas que o ocupam é uma instituição que é comparável a uma máquina nesse sentido aí esse seria o primeiro passo que eu daria não é só uma máquina é uma máquina que produz decisões que podem ser mais ou menos benéficas para a sociedade tudo isso exige muito debate moral eu entendo que a pega do último do nosso última apresentação teve se eu entendi corretamente alguns aspectos desse tipo as instituições tem tomam decisão decisões estão submetidas a uma avaliação ética que não equivale a uma avaliação ética das pessoas que compõem as tais instituições esse é o segundo passo que eu daria aí eu daria agora um outro passo e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não vão me acompanhar nesse passo por passo talvez pouco não tem não importa como eu descrevi o passo talvez as máquinas tenham um outro aspecto moral que seria talvez as nossas decisões morais possam se tornar melhores com base na utilização de máquinas essa seria mais o aspecto sobretudo final da exposição em que se nós constatarmos que há muita convergência entre opinião pública e sobre questões morais relevantes até questões sobre inteligência artificial as pessoas podem ter opiniões diferentes é possível esse é o passo que eu daria é possível que com tanto texto praticamente tudo que já foi escrito por seres humanos e romances e decisões judiciais etc uma máquina tenha uma capacidade de perceber todos os aspectos levar em consideração todos os aspectos que levaram a determinado problema e propor uma solução inteiramente compatível com uma diversidade grande de princípios é possível que haja aqui agora um tipo de equilíbrio reflexivo que é o vocabulário de John Rawls e já há estudos desse tipo de uma sofisticação monumental e de que nenhuma pessoa sozinha seja capaz se isso for assim equilíbrio e razoável então decididamente essas sistemas não são como carros ou máquinas são sistemas que poderiam produzir juízos morais melhor informados e menos sujeito a biases do que os melhores agentes morais eu não acho que isso seja intrinsecamente incoerente ou imoral claro que ainda seria aqui é pouco especulativa mas acho que há muito muito mais do que uma máquina como um carro há muitas questões aqui em jogo que ainda precisam ser exploradas mas muito obrigado Evandro sobre isso eu ainda teria que pensar mais é mais como eu assim meio que de improviso responderia a sua pergunta Bom Evandro obrigado ali por tua pergunta pergunta da qual eu não tenho a resposta obviamente é como nós vamos responsabilizar se me fiz entender como nós vamos responsabilizar consequências danosas de robôs como por exemplo o carro um carro não tripulado como o Murilo mencionou o Murilo vai para o aeroporto agora ele entra em um desses autonóveis ele apenas digita que quer ir para o aeroporto de Porto Alegre senta no banco de trás e o robô o carro conduz não é uma coisa já tão difícil de imaginarmos aí no meio do caminho há um acidente que também não é nada tão implausível e este carro vem a matar uma pessoa por exemplo vem a atropelar uma pessoa provocar algum tipo de dano e aqui eu estou mencionando um dano na esfera jurídica podemos mencionar um dano na esfera moral um dano na esfera jurídica ele pode provocar um dano patrimonial mas mais do que isso ele pode provocar um dano na esfera criminal ele pode vir a matar alguém cometer um homicídio embora não seja um agente com uma vontade tendo provocado esse homicídio e quem nós vamos responsabilizar a partir daí obviamente que eu não não tenho essa resposta eu acho só para aumentar aqui a problemática assim como eu disse na minha fala que eu vejo dificuldades em falarmos em uma pessoa moral por parte do robô eu acho que ainda acho difícil um robô poder cometer crimes crimes estou falando a responsabilidade criminal isso não significa que deste dano que ele provocou não possa gerar uma necessidade de se indenizar pecuniariamente a família da vítima por exemplo eu ainda vejo dificuldade em como responsabilizar criminalmente o tal do robô no entanto se nós acompanharmos como o direito nas últimas décadas isso é recente ele trabalhou com a responsabilidade penal da pessoa jurídica isso também nos dá alguma base até 20, 30 anos atrás uma empresa não poderia cometer crime era uma coisa muito distante nós pensarmos uma empresa cometer um crime hoje não é distante e nós podemos falar em responsabilização criminal não com a prisão obviamente mas de uma empresa poluidora por exemplo aqui nós temos a responsabilidade jurídica criminal de uma ficção que é a pessoa jurídica o fato é que o direito não possui uma linguagem um vocabulário para tratar o tal do robô ele possui um vocabulário para tratar bens móveis um bem imóvel uma pessoa física uma pessoa humana uma pessoa jurídica alguém com uma expectativa de direito que ainda não é uma pessoa um embrião bom mas mas o próprio direito não tem essa resposta me parece estou dando um chute aqui me parece que nós vamos caminhar primeiro para uma responsabilidade civil por parte de possíveis danos que esse porque a gente tem que ter uma noção de que vai entrar no mercado uma primeira linha de robôs já está entrando ele vai entrar um robô na televisão no computador no celular vai ter um robô um sistema de inteligência artificial embutido nisso essa essa história de de só imaginar robôs humanoides isso é um pouco ficção científica os robôs vão estar mais presentes em coisas do dia a dia no celular alguma coisa nesse sentido pelo menos uma primeira linha ou num carro automatizado e aqui nós vamos poder identificar responsabilidades a primeira responsabilização que me parece que vai acontecer que é anterior a criminal e a moral seria uma responsabilização na esfera civil a marca ser punida devagar o Murilo foi ao aeroporto botou a geolocalização dele dentro do carro o carro provoca um acidente óbvio que não é o Murilo pessoa física quem provocou aquele homicídio por certo que não ele alugou o carro como um Uber como um táxi é a empresa é o Uber ou é a marca daquele veículo que vai ser responsabilizada acho que ainda nós vamos trabalhar antes da própria questão da responsabilização eu acho que nós vamos regular a questão por exemplo no carro o carro vai precisar ter um tipo de localizador ele não vai poder andar solto por aí nós vamos ter a capacidade de rastreabilidade desses bens por exemplo parece que é por aí mas é claro que estamos tateando no escuro isso tudo gostaria muito mas eu vou resistir a tentação vamos ver se outras pessoas tem perguntas que é melhor tem uma também pode eu ligo minha câmera aqui que eu acho que resolve acho que sim então muito obrigado pelas palestras muito interessantes eu queria começar aqui conversando com o Marcelo eu gostei muito da sugestão de usar o equilíbrio reflexivo sou realmente um defensor do método eu acho que ele se aplica muito bem quando a gente fala da ética da inteligência artificial mas eu queria alguns detalhes de como é que você estava está imaginando isso estou pressupondo que você está imaginando um equilíbrio reflexivo amplo onde a gente conectaria intuições morais nós temos uma grande confiança por exemplo é errado condenar inocentes a escravidão é injusta e etc com princípios morais mas aí eu não sei necessariamente que princípios morais você estaria imaginando porque no equilíbrio reflexivo essas intuições morais sobre a escravidão ser injusta e a tolerância ser errada elas são coerentes com os princípios de justiça da teoria dele que é a igual liberdade igualdade equitativa de oportunidade e o princípio da diferença ou você estaria pensando eu por exemplo estava pensando em usar princípios das teorias mais tradicionais utilitarismo maximização do bem estar alguma ética deontológica como o cantismo ou contratualismo e também a ética das virtudes como a ação correta é a que seria aprovada por um agente prudente e aí também a gente poderia ver se isso é coerente com fatos do mundo o que seria um equilíbrio reflexivo amplo ou se você estaria imaginando apenas um equilíbrio reflexivo estreito entre intuições morais e princípios morais isso seria um esclarecimento mas eu levantaria um problema ainda a esse respeito que seria a parte das intuições seria o ponto de partida porque essa é a primeira parte do método é como é que você filtra as intuições morais porque tem várias intuições morais que temos mas a ideia não é partir de todas é fazer um filtro e partir dos juízos morais ponderados seriam as intuições morais que temos grande convicção e aí eu não sei se um sistema de inteligência artificial teria essa capacidade eu acho que às vezes nem para nós fica tão claro aqueles juízos morais nós temos maior convicção aqueles que nós temos mais dúvida ou se ele apenas reproduziria a nossa opinião até porque digamos a capacidade de trabalhar com dados a capacidade cognitiva deliberativa de trabalhar com dados a inteligência artificial tem mas ela não tem o aspecto emocional intuitivo e aí não sei como é que isso você estaria pensando o equilíbrio reflexivo ou a gente poderia ajudar também quem sabe a gente faz um sistema híbrido a gente ajuda com uma parte e a inteligência artificial vem com outra não sei para o Murilo desculpa Murilo estava muito boa eu tive que sair ali fazer o pagamento para vocês das diárias aproveitando o horário bancário mas eu fiquei com uma curiosidade que eu queria ver como é que você estaria pensando há um grande debate na questão da ética da inteligência artificial que é como é que deveria funcionar esse raciocínio moral essa deliberação moral uma das discussões é se a gente deve aplicar princípios no caso particular que seria o modelo top down principialismo muitos criticam esse modelo acham que ele não é assim que funciona na nossa cabeça então deveria ser bottom up partir de intuições como no equilíbrio reflexivo e ver que princípios nós teríamos outros acham que tem que ser um sistema tanto bottom up como top down etc há uma pluralidade de opiniões como você citou o Floride da entrevista com o Floride eu tenho notado que ele aí eu não sei é um esclarecimento já li algumas coisas dele ele é muito adepto do principialismo defender a utilização dos princípios tradicionais da bioética como não maleficência beneficência justiça autonomia e mais outros explicabilidade confiabilidade etc mas aí a pergunta para fazer não sei se é isso que ele defende mas vou pressupor que seja algo assim se você concordaria com essa tese que isso resolveria quer dizer um modelo top down seria o ideal para o sistema de inteligência oficial uma questão para de repente problematizar ainda mais o que o André estava respondendo agora a respeito dos veículos autônomos ou veículos não tripulados gostei da sugestão não preciso usar a palavra autônomo mas é isso é o veículo já está em funcionamento táxis robôs em Phoenix São Francisco e o RAN você chama o táxi ele vem aqui vazio e vai rodoviário ele vai levar lá então isso já está acontecendo já tem acidentes pessoas já morreram então aí poderia haver uma questão claro a responsabilidade jurídica objetiva eu acredito que ela fica de mais fácil resolução só não ser para onde vai a conta se é para quem produz o carro a Tesla por exemplo ou a empresa de táxi que às vezes não é uma empresa de táxi comprou 100 carros da Tesla e colocou em uso quem vai pagar a conta aí já teria um certo problema jurídico mas pode ter um problema moral imagina que esse carro autônomo vai levar o Murilo na rodoviária não, aí não mas o carro está vindo para cá para pegá-lo e entra numa panela uma criança na sua frente e ele atropela mas aí depois se mostra que ele poderia ter desviado ele estava vazio ele poderia ele teria tempo de desviar só que daí o carro iria bater num muro de proteção iria se extraviar poderia ter uma questão moral ele não deveria ter desviado só que ele não foi programado para isso e ele já está em uso né poderia ter uma questão moral mas a vida humana não é mais importante que a propriedade como é que colocamos um um veículo com essa capacidade que poderia fazer uma escolha moral entre vida ser mais importante que a propriedade não fazer essa escolha não sei obrigado por favor então Marcelo começa ah sim é o sinal muito obrigado Denis eu antecipo eu não sei se eu tenho uma boa resposta ainda estou trabalhando nesses temas eu sei que já há literatura pelo menos um texto sobre essa ideia do equilíbrio reflexivo de que maneira a gente poderia coadunar isso com inteligência artificial o primeiro ponto com o qual eu chamaria a atenção é se nós de antemão como você tivermos uma boa ideia sobre como termos um equilíbrio reflexivo tal como o Ross propõe com utilização de sistemas de inteligência artificial disso não se segue que a gente não possa utilizar sistema de inteligência artificial para termos uma ideia mais clara sobre alguns princípios morais etc o que eu quero dizer simplesmente é que o equilíbrio reflexivo tal como o Ross propõe é o que para seres humanos então a gente tem que pensar nos nos ingredientes que são adequados para seres humanos como os juízos morais intuições com relações às quais a gente já não tem mais nenhuma dúvida e vai surgir a pergunta sobre como é que a gente equilibra isso talvez a gente não se nós decidimos de antemão que a gente não consegue fazer isso com a máquina talvez talvez o passo seguinte seja é porque a máquina talvez não precise proceder então isso não é não é uma resposta ainda a sua pergunta mas o primeiro ponto que eu enfatizaria o equilíbrio reflexivo é para seres humanos a gente teria que então repensar o problema tendo em vista a capacidade que máquinas têm para processar muito mais informações com muito mais velocidade do que os seres humanos é aí que eu que eu desenvolveria mas talvez o equilíbrio é possível se existir a gente possa talvez a gente possa pensar simplesmente nisso que é uma série de decisões extremamente complicadas do nosso tempo questões por exemplo envolvendo mudanças climáticas que exigem a a a a coadunar muitas informações diferentes informações científicas informações sobre o peso que a gente dá a pessoa aos co-nacionais as pessoas que vão viver no futuro animais não humanos para pessoas é um dos aspectos mais interessantes da minha vida da discussão sobre ética climática é a constatação de que nenhuma teoria é um problema tão complexo que a gente não tem uma teoria moral para a gente para examinar tudo isso é uma pergunta muito bem mas a gente tem máquinas capazes de processar muitas informações ao mesmo tempo sobre diversos problemas diferentes eu tentaria elaborar o problema mais ou menos dessa maneira mas você talvez um pouco não daria por enquanto nenhum passo além desse nesse artigo que eu que eu apresentei que é o artigo resultado da pesquisa com os colegas e que está lá disponível online no archives é sobretudo na general discussion do final que aparecem essas especulações ainda e esse é o ponto que a gente está na discussão agora tentando elaborar mais ou menos reflexões quais seriam as implicações disso para a filosofia para a saúde pública e eu acho que a sua questão pode me ajudar a ter mais clareza sobre isso é até onde eu iria agora com a sua questão obrigado Tênia eu acho e aí eu acho como uma uma especulação eu acho que você tem razão quando você diz que o florista tem trabalhado com essa respectiva dos princípios e você citou justamente aquele acho que ele cita no artigo que eu utilizei que é beneficência não é eficiência autonomia justiça explicabilidade e aqui claro que pode ser uma leitura enviesada enviesada não mas uma leitura parcial minha eu não sei o que ele concebe como justiça por exemplo o que ele concebe como autonomia beneficência de quem não-maleficência de quem porque é isso na situação que você falou do carro é do interesse eu vou chamar do interesse do dono do carro da empresa enfim que o carro não bata e se destrua e é do interesse da mãe da criança eu estou simplificando pelo amor que o filho não morra então a gente tem dois interesses diferentes duas concepções de benefício muito que podem inclusive convergir pessoas podem sentar e falar não deixa o carro bater o dono do carro mas aqui é só um exemplo para mostrar como que numa sociedade como a nossa muito plural há uma dificuldade muito grande de estabelecer o que é benefício porque assim as pessoas assim ah mas Murilo a gente pode entrar num acordo apesar do pluralismo que escravizar é errado sim mas tem pessoas que concebem que pagar um salário mínimo por mês para uma pessoa é uma forma de escravidão e eu acho bastante razoável essa percepção de mundo não é a escravidão tal qual mas me parece muito complicado quando uma empresa ganha x enfim paga x sobre um milhão por exemplo uma pessoa então eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de estabelecer um algoritmo que dê conta de valores universais a gente vai ter que trabalhar eu arriscaria dizer que o de baixo para cima talvez seja a opção mais realista e aí a gente pode eu não sei se isso é viável tecnicamente isso eu não estou considerando mas a gente poderia inserir certos pactos que a gente gostaria que fossem universais como os direitos humanos vamos supor que os direitos humanos sirvam como um pacto potencialmente universal embora haja críticas que os direitos humanos são ocidentais brancos enfim uma porção de coisas que são colocadas uma porção de coisas que é colocada nesse bojo aí então eu vejo para resumir eu vejo a questão que os princípios não dão conta e talvez eles não estejam devidamente claros e o conteúdo deles é tão incerto tão impreciso que dito assim a gente está inclusive esse era um ponto que eu gostaria se tivesse mais tempo na apresentação ou melhor dizendo se eu tivesse medido o meu tempo melhor ponderar será que essa proposta do Floride e colegas ela é efetivamente aplicável acho que essa é uma pergunta talvez caiba um artigo para revisar essas propostas mas é aquilo imagino que o Floride esteja tentando contribuir para o debate fazendo propostas e aí cabe aos outros ir fazendo também os seus aportes então acho que ele não espera resolver o problema mas ele espera contribuir para a solução do problema então ele botou aqui no debate uma proposta e cabe a nós criticá-la e apresentar as melhores soluções para a face dela questão também difícil de a gente responder porque o Denis quer encontrar responsabilidade moral por parte de danos provocados por máquinas eu estou fazendo aqui um contraponto obviamente já dialogamos sobre isso em outros momentos eu particularmente tenho dificuldade de enxergar o robô como o único responsável moralmente falando para alguém ser responsável do ponto de vista moral ele tem que ter o conhecimento se eu posso usar consciência das consequências de que a sua ação está provocando me parece por exemplo pessoas podem provocar danos e não ter a capacidade de avaliar os danos que elas estão provocando um incapaz pode vir a cometer um crime e daqui a pouco nós não vamos responsabilizá-lo criminalmente porque ele não tinha condições de avaliar corretamente o dano que ele estava provocando mas eu enquanto o Denis fez a pergunta eu tentei fazer todo o caminho causal de encontrar uma vontade humana nós só poderíamos falar em uma responsabilidade moral no caso do carro que aparentemente escolhe entre a parede ou a criança no fundo no fundo alguém programou o carro para tentar encontrar a causação indo atrás de uma vontade humana porque se aquilo partiu do próprio carro e nós não conseguimos avançar no regresso causal eu não encontro a responsabilidade moral não sei estou te devolvendo um pouco a questão compreende? sim se eu olho e digo assim não o Murilo era o gerente estou sempre usando aqui o Murilo como exemplo o Celso era o gerente da empresa e o Celso disse olha aqui nós vamos programar para não causar dano ao patrimônio da empresa quando ele estiver diante deste dilema ele mata a criança ele não deixa o carro e a contra aqui é fácil porque nós vamos chegar na causação e dizer bom em última análise o responsável moral é aquele que pode ser responsabilizado por suas escolhas e não propriamente o robô aqui nós enfrentaríamos a mesma dificuldade que a responsabilidade criminal é como nós responsabilizaríamos criminalmente moralmente o robô por essa escolha no fundo nós não responsabilizaríamos eu acho que tem um ponto que o professor falou que é das emoções que a gente muitas vezes subestima a gente fala sobre inteligência e parece que é uma coisa assim de cognição e de um racionalismo radical e me parece estranho pressupor que o pressupor não especular que os robôs um dia tenham sentimentos pelo menos tal como nós sei lá temos sentimentos e eu acho que isso é um ponto chave um ponto chave assim a gente teve num evento Marcelo e eu com o professor de Granada o Francisco em que ele tratou muito do caso do psicopata e ele trabalhava com a terapia moral ele excluía a possibilidade do melhoramento moral mas incluía a possibilidade do tratamento moral então psicopatas seriam iniputáveis então seriam não sei se é uma boa analogia mas seriam robôs e que não tem e não podem ser punidos não reconhecem o valor da punição não tem capacidade é mas se deixar um robô eu vou brincar de castigo porque ele cometeu um erro ou aprisionar o robô ou desligar durante tanto tempo você não vai poder utilizar eu acho que a opção seria essa eu te interrompi não eu te interrompi não não seria chegar ao Celso que é o exemplo ainda bem que fugiu de mim que é o Celso prender o Celso só que eu não sei se a inteligência artificial um dia pode tirar o Celso da jogada jurídica se eu não programei ela porque a gente falou sobre isso não programar mas ele tomar aprender ó eu aprendo aqui nessa sociedade que as pessoas tem mais preocupação com as coisas do que com as pessoas então isso é o certo para eles então eu teria que punir a sociedade não punir o Celso eu acho que aí é um ponto central começar para resolver esse tipo de problema é começar a pensar responsabilidade moral não como apenas individual mas como responsabilidade moral de grupos responsabilidade moral coletiva como você faz com empresas governos por exemplo isso eu já faço não só responsabilidade jurídica mas moral também você errou em não ter previsto e muitas pessoas morreram você também faz julgamentos morais a respeito de uma empresa gananciosa que deixa empregados morrerem mas você não tem uma ordem de causalidade você vai punir o dono da empresa mas você pode por exemplo caçar a concessão dela dá-lhe uma multa alta exatamente por um erro não apenas sem intenção claro você não vai encontrar a causalidade primeira que seria a intencionalidade primeira porque você está tratando de algo complexo onde você tem uma múltipla agência eu diria você pode incluir nessa cadeia de punição as instituições públicas que o Ministério Público do Trabalho enfim que não fizeram o suficiente o trabalho deles para impedir aquilo porque as vezes a gente pega a empresa e demoniza a empresa e os agentes públicos deveriam ter evitado aquilo só para fazer um complemento eu sei que o tempo está encerrando se nós pegarmos o marco civil da internet com um encarregado de proteção de dados que a empresa ela precisa nomear alguém uma pessoa física que possa ser responsabilizada criminalmente vamos dizer moralmente também uma pessoa não um robô a questão não sei se ela exatamente estava colocando mas a questão é dos atos do robô sempre amarrar uma pessoa responsável junto algo até já conversamos sobre instituições instituições decidem imaginem o judiciário ele julga e decide a granela uma série de decisões essas decisões vão ser otimizadas pela máquina então hoje em um segundo o computador decide o que numa tarde inteira os estagiários decidiram pelos juízes mas em um segundo em um segundo ele toma essa decisão e aí ninguém vai poder dizer assim foi o robô que tomou a decisão a gente tem que ver elaborar uma espécie de um certificado virtual estou pensando um pouco uma ideia assim onde o Denis é o juiz e ele autentica a decisão do robô e aí esta decisão provocou dano no Murilo o Denis não pode dizer assim ah foi o robô que não tu autenticou ele te tirou o teu trabalho da tarde inteira em um segundo ele tomou uma série de decisões e o teu papel era apenas fiscalizar e dar o teu certificado no fundo o papel de uma autoridade como um juiz vai ser esse meramente certificar e dar a chancela ah eu vi o robô fez tudo direitinho ok e aí ele pode é por isso que ele vai ganhar um belo salário só para poder ser responsabilizado bom pessoal queria agradecer muito essa bela tarde né certamente ficaríamos aqui mais um turno inteiro debatendo somos muito gratos a presença do Murilo do Marcelo e do André que abrilhantaram de uma forma muito rica o nosso evento obrigado a plateia a nossa assistência e agora 15 para 5 temos continuamos os nossos debates obrigado Obrigada.